E estamos aqui, Valfrilo Vardi e eu, para mais uma edição de Reconversa. Hoje nós vamos entrevistar uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Quando eu digo história recente, é pegando aquela periodização histórica um pouco mais longa, porque ele está aí fazendo história no Brasil há 60 anos, uma das figuras mais conhecidas do mundo político e tem uma coisa, estou falando do Zé Dirceu, que a essa altura as pessoas já sabem, e tem uma coisa sobre o Zé Dirceu, se atribuem a ele alguns poderes especiais, quase mediúnicos. Recentemente, uma festa de aniversário do Zé Dirceu e a imprensa ficou assim abismada. Nossa, mas havia gente de todas as tendências lá. E eu achei curioso, ministro, que teve um que observou. E o Zé Dirceu também tem amigos de direita. disse, ó, meu Deus do céu, tive de lembrar como é que se fez a política de alianças de 2002, da primeira eleição do Lula, a presidência. Enfim, nós vamos falar de muita coisa aqui sobre, enfim, quem é e o que quer José Dirceu. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E a nossa primeira questão, aí o senhor vê o tempo, o senhor quer dispensar isso, mas a gente sempre pede que a pessoa faça uma síntese da própria vida. A sua vida, ela é bastante ventorosa, cheia de acontecimentos. Mas, digamos, até aqui, se o senhor fosse fazer uma síntese, que síntese o senhor faria? Quem é esse José Dirceu, que está aqui na nossa frente? Bem, primeiro, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, Valfrido, Reinaldo. Primeiro, eu sou mineiro, né? Isso é muito importante. Porque define muita coisa da minha vida. Tenho nascido na montanha, na fronteira com São Paulo e Rio, muito próximo, portanto, dos grandes centros financeiros, políticos, culturais do país. Inclusive, a capital do maior estado é a capital da república. Nascido em 46. Ter nascido em Minas Gerais é importante, por causa do sentimento que eu recebi dos meus pais e também da educação, de Minas, da liberdade e do Brasil, da independência. Eu cresci de criança para adolescente no período JK, que eu considero, depois do Getúlio, o único que realmente liderou o Brasil, encarnou o Brasil. O mineiro JK. Encarnou o Brasil, com plano de metas e com Brasília. Eu nasci numa família udenista. Minha mãe tinha um retrato do brigadeiro Eduardo Gomes. Mas, por destino ou pela vida, o sócio do meu pai era petebista, João Mota, getulista. E meu pai era gráfico, tinha uma tipografia. Imprimiu com o pé ainda, fez as máquinas girar e colocar com o pé. E eu fui educado no Tesouro da Juventude, que é um livro positivista, uma enciclopédia positivista. Depois, num colégio que, não sei porquê, sei porquê, por causa da malária. O colégio ia ser no Rio. Mas, com a malária, os beterramitas francês trouxeram esse colégio para passar quatro, gratuito, no ensino da quinta, nona série, que seria hoje, o ginásio, como chamava. Aliás, tinha exame de admissão, um padre irlandês, um canadense, um argentino, espanhol, franceses, italianos. Tanto é que eu cheguei em São Paulo em 61 e já tinha lido grande parte dos clássicos da literatura russa, francesa, inglês, aliás, lia em francês. E passar com até política, por causa das guerras, por causa de 24, 30, 32, porque quem tomasse, o Brasil não tinha rodovias, né, até a segunda guerra mundial, quem tomasse entrogamento, cruzeiro, passar quatro, parava o país. Por isso que o Getúlio manda tomar cruzeiro e passar quatro quando ele sai do Rio Grande do Sul. Então, a política era muito viva na minha cidade. Mas eu, na verdade, quando vim para São Paulo, não tinha nada de política. Eu vim para ser office boy, como milhões de brasileiros, para estudar e trabalhar. Fui estudar no Colégio Paulistano, mas já estava politizado. Eu assisti o golpe de 64 no escritório de um deputado, que eu fui trabalhar porque um tio meu foi prefeito várias vezes de Guareí, chamava Antônio Fumeiro, porque passar quatro foi uma base de beneficiamento de fumo que os italianos, aliás, enriqueceram, construíram vilas fantásticas na cidade. Fernandes de Moraes escreveu Olga numa delas, que era também de um gráfico chamado Regastem. Eu cheguei em São Paulo já politizado, mas não participei do momento estudantil, porque eu trabalhava de secundarista, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Nós estamos falando de que ano aí? Em 61, cheguei em São Paulo. Ainda tinha bonde ainda, que nunca deviam ter tirado, mas tiraram. Tinha bonde ainda. Cheguei a morar no edifício São Vitor, famoso treme-treme. Ah, o treme-treme. Estava novinho, que alguém muito esperto percebeu que os motoristas dormiam nos caminhões, centenas de motoristas. E criou aquilo kitnet para motoristas. Meus amigos de Passacota que me deram carona, que tinham um expresso de Siqueira, compraram um apartamento e a gente passou a morar lá, estudantes que chegavam. Depois eu fui morar em pensão. Mas quando houve o golpe, eu já tomei partido. Quando eu vi o estudante Mackenzie aponhando o golpe, eu falei, não, não, não. O meu lado é esse lado aqui dos office boys, dos meninos que trabalhavam de bistrativo, não é o boy dos filhos da elite de São Paulo. E a faculdade mudou a minha vida. Porque eu cheguei na faculdade com uma expectativa tão grande, tive uma decepção tão grande. Mas tão grande, porque centro-academa fechado, atlética fechada, proibido fazer cine-clube, que eu adorava. Proibido fazer feira de livro, proibido falar de política. Anuidade cara. Os professores, tirando o professor Franco Montoro, que foi um homem fantástico, era o único progressista. Outro era o húngaro anticomunista, outro era o monarquista, outro era da TFP. O senhor está falando de qual faculdade? Faculdade de Direito da PUC. Só para as pessoas saberem. Que se transformou numa grande faculdade, né? A PUC depois mudou completamente. O ministro é advogado com carteirinha e tudo, é bom saber. Advoguei 30 anos, aí arrumaram um pretexto e me caçaram. A inscrição, mas depois... Depois, mas já resolveu. Me reabilitaram por unanimidade, tudo já passou isso. Então eu, minha vida... E a faculdade mudou minha vida, porque comecei a lutar contra a ditadura, né? Além do autoritarismo que existia no ensino. Vamos lembrar que nessa época as meninas sentavam separadas dos meninos. Podia juntar. A primeira coisa que nós fizemos foi juntar. E comecei a lutar contra a ditadura, porque nós estudávamos na faculdade de Direito, que ensinava Direito Constitucional, não podia falar que tinha uma ditadura. Então era, né? E sempre trabalhando, estudando, e o movimento estudantil mudou a minha vida. A universidade mudou a minha vida. Só uma coisinha que, enquanto o ministro falava, eu lembrei. Tem um poeta lá da sua terra, Cláudio Manuel da Costa, que tem um soneto maravilhoso, que ele fala justamente da condição de ser mineiro, né? Aí ele diz que, ele lembra, fala de minas cercadas de montanhas, né? E de como isso forjou um temperamento único do mineiro e dele mesmo, né? E dos mineiros. Mas aí ele fala, a conclusão é, quem diria que empenhas tão duras, né? Montanhas tão duras, se fosse construir um coração, que é o dele, e aí tá falando de amor, sem nenhuma dureza. O senhor é considerado um homem muito cerebral. É assim mesmo? Ou o senhor tá como Cláudio Manuel da Costa? Na aparência, a montanha tem a ponta muito firme, muito dura, mas é um coração sem dureza mesmo? Não, eu acredito que eu fui muito beneficiado pela vida, né? Porque eu vivi todos os principais momentos do Brasil. E como protagonista. Vivi o movimento estudantil, vivi a luta armada, vivi a fundação do PT, sou um dos 111 fundadores do PT. Vivi a campanha das diretas, a constituinte, eu fui constituinte estadual. No começo eu não queria ser nem deputado e nem membro da direção do PT. Eu queria ser militante do PT, que aliás, eu acho que eu sou até hoje, é isso, militante do PT. Depois eu vivi o impeachment do PT e as campanhas do Lula e a vitória do Lula e fui ministro durante 30 meses. Então, isso me deu muita experiência. Porque eu sou um anfíbio, na verdade, eu sou um militante que tem esse lado partidário, que eu fui formado no Partido Comunista Brasileiro, que foi meu primeiro partido, depois o PT. Depois passei pela ELN e pelo Molipo, mas foi o PT. E também essa coisa de organizar. E eu fui construindo a convicção, depois da luta armada, quando o Lula surge, eu me dei conta que era a oportunidade da nossa geração, a possibilidade de construir aquilo que os grupos marxistas-leninistas se consideravam a vanguarda da classe trabalhadora. E nunca eram, até pelo marxista-leninismo, entre aspas. Eu vi naquilo uma oportunidade única para o Brasil. Eu sempre tive como referência o Brasil. Eu sempre fui de esquerda, socialista. Vou dizer assim que eu sou marxista, mas sempre fui formado no marxismo. Eu sempre adorei história. As únicas medalhas que eu ganhei nas escolas foram de história e geografia. Matemática, física, química. Eu não sei nem por que eu fui fazer científico. Eu devia ter feito o clássico, né? Porque eu queria estudar economia e administração, mas como eu trabalhava e não tinha cursos noturnos naquela época, eu fui para o direito. Acabei estudando de manhã, porque o escritório me deu essa oportunidade onde eu trabalhava. Então, eu acho que eu, por estudar muito, por ler muito, tanto em Cuba, quando eu vivi aqueles dois anos que eu fiquei... Porque o primeiro ano que eu fiquei em Cuba, 69, 70, eu fiz treinamento militar. Estava totalmente centrado nisso. Depois, 72, 74, eu estudei muito. E quando eu voltei para o Brasil, a minha obsessão era conhecer o Brasil. Porque quando eu fui, depois do sequestro do embaixador da Troca, nós fomos no Aircross 56 para Cuba, no voo, duas coisas me impressionaram. Uma que é fantástica. Nós paramos em Recife para pegar o Gregório Bezeira. O Gregório Bezeira era uma lenda. Sim. Para mim, era uma... Quando ele entrou no avião, aquele homem muito torturado, ele foi barbaramente torturado, aquela fortaleza, ele olha a agenda e fala, Cabo, essa agenda está muito apertada. O Cabo aceita a ordem, o comando dele. Vem e solta a agenda. Eu falei, rapaz, esse homem... E nós estávamos gemados. Sim. Gemado no Aircross, mas é só os militares mesmo. Tanto é que no México, quando chegou, a Polícia Federal mexicana que subiu falou, pode soltar essa agenda. Aqui é território mexicano, você solta essa agenda já. Eu conheci o filho depois do tenente coronel que comandou. Mas eu falei, gente, eu saí de Passacuato com 14 anos de idade, fui para São Paulo, fui uma vez em Salvador, no Congresso Geral das Entidades da UNE. Que, aliás, o Mário Covas me deu a passagem, porque ele era muito amigo do meu cunhado, o Flamengo Mors, que era um jornalista muito importante. Escrevia no Estado de São Paulo, era amigo do Castelinho, tudo. E o Covas me deu uma passagem. São Paulo, Salvador, Brasília, São Paulo. Na cassação dele, uma das razões do IPM foi essa. Eu fui a Brasília, portanto, ver minha irmã. Brasília era só um areião e aqueles conjuntos da Asa Sul. E fui duas vezes conspirado com o Vladimir Palmeira, que era, na verdade, meu líder. Até hoje é uma das pessoas que eu mais ouço, escuto e procuro consultar. E fui a Belo Horizonte no Congresso Clandestino da UNE, num convento. Como é que nós íamos mudar o Brasil, governar o Brasil? Falei, gente, mas não conhecemos o Brasil, eu quero conhecer o Brasil. Quando eu voltei da clandestinidade, fiquei sete anos clandestino aqui, todo mês eu ia conhecer uma região do Brasil. Estudei, estudei. Na prisão, de novo, agora, que eu passei 40 meses no regime fechado, e mesmo quando eu estava com o torneiozeleiro em casa, um ano, eu li muito. Li, estudei, revisitei... Só uma coisa, fechado, sozinho, ou...? Não, eu fiquei com o Vacari, com o André, depois fiquei com o Luiz Argoli, depois fiquei sozinho porque eu queria escrever. Quando eu voltei, a vez que eu fiquei, que é uma prisão completamente absurda, que o Supremo me soltou em seguida, a segunda prisão, eu fiquei com o Luiz Estevam, que, aliás, foi uma experiência fantástica também, porque ele é um personagem especial. Nós ficamos juntos. Luiz Estevam, só para quem não se diz, é empreiteiro, senador... E agora, dono do Jornal Metrópole. Que revela o que ele é, porque ficou uma imagem dele muito ruim, mas a imagem é uma coisa, a pessoa é outra sempre. E eu... É verdade. E eu, inclusive, escrevi o primeiro volume das minhas memórias, e agora, que depois eu fiquei seis meses preso, 19 me prenderam de novo, arrumaram um ventário, me prenderam de novo, terceira vez. E eu escrevi o segundo volume, então, essa questão de... Essa questão de... Eu me dediquei muito e me dedico, agora mesmo estava lendo, terminando de ler um... Lideranças do Kinsing, que é fantástico, né? Sim. E estava lendo agora uma ficção sobre o Kremlin, que, na verdade, é um estudo sobre a Rússia e o Putsch, que eu esqueci o nome do autor agora. Eu procuro ler, mesmo que eu estou com muito pouco tempo para ler, porque eu voltei a escrever, e escrever toma tempo, né? O senhor lembra que essa história, e tudo é muito interessante, e os nomes, e essa história do vizinho é maravilhosa. Me solte aqui, porque a hierarquia, de algum modo, estava preservada, né? Independentemente das posições políticas. Comando, né? E a voz de comando. Mas tudo isso, a propósito de uma pergunta que eu fiz, se o senhor era mais cerebral, ou se o senhor é... Eu sou anfíbio. Eu acho que eu sou... Eu procuro... Eu sempre estou pensando no Brasil. Sim. Sempre estou pensando como é que nós podemos... Ser aquilo que nós somos, na verdade. Eu vou passar por favor da bola, mas o senhor está me dizendo que... Mas eu sou organizador também, eu tenho obsessão. O senhor está me dizendo que a sua questão pessoal, de algum modo, pode ficar em segundo plano que o senhor tem uma questão fundamental, que é o país. Eu, na verdade, nunca... Quer dizer, eu nunca me preocupei comigo mesmo, assim. Apesar que eu... Como eu sou muito... Tenho até um pouco de toque, né? Eu sempre me adapto às condições. Não é fácil ser preso, né? Porque você tem depressão, você tem solidão, você sente muita saudade da família, dos filhos. Muitas vezes você não vê muito uma saída. Então, é... São momentos muito difíceis para todo mundo. Quem falar que passou na prisão, não chorou, não rezou, não chamou a mãe, entendeu? Está mentindo. Como me disse um preso um dia. Ô, Zé, você já rezou, já chamou a mãe, já chorou. Meu cara, agora, cumpri a pena fazer remissão, estudar e trabalhar para encurtar a pena. Está certo? Então, pode ir embora. Fazia 20 anos que ele estava preso. Eu fiz exatamente o que ele falou. Saí da depressão no outro dia. Foi um choque de realidade, como se diz, né? Então, é... Agora, nós somos uma geração muito especial, a geração de 68. Muito especial. Pelo momento que ela veio... É uma segunda semana da arte moderna, a geração de 68. Só ela aconteceu por causa do estrelado número 5. O teatro de vanguarda, o cinema novo, a música popular, a jovem guarda. Porque se tem os Beatles, tem a jovem guarda. Sim. A jovem guarda, as artes plásticas. A diagramação dos jornais começou nos centros acadêmicos. Se você vê os jornais da OED, os cartais da OED e vê o Jornal da Tarde depois, começou na FAO. Então, é uma geração que, no fundo, assaltou os céus, porque ela acreditou que pela luta armada, grande parte dela, não toda ela, grande parte, os trotskistas, por exemplo, não foram. O Partido Comunista não foi. O MDB não foi. Inclusive, eu tenho um fato fantástico, que um dia chega o Cláudio Abramo, eu não sei se o Fernando, ai meu Deus, é da minha cidade. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Jornalista? Não, era um jornalista. Fernando Pedreira? Foi, não, foi professor da ECA. Ficou exilado em França, na Sorbonne. É da minha cidade, eu não posso esquecer. O irmão dele é físico. Daqui a pouco eu lembro. Já lembro. o Mário Covas, o Cláudio Abramo, para me convencer, convencer nós, não ir para a luta armada, e sim apoiar, porque nós fizemos campanha do voto nulo em 66. Você vê, eu já fiz campanha do voto nulo. Eu aprendi rápido, né, que tinha que mudar, né? Nós mudamos. A minha geração, quando vem a derrota, e vem o Atos 5, os anos de chumbo, vamos dizer assim, acho que nós fizemos uma reflexão correta. Nós estávamos errados. É para ser outro caminho. E quando, porque eu falo muito sobre a história da classe trabalhadora brasileira, escrevo muito, né? Porque eu acho que ela, ela conquistou a cidadania de 17 até 88, porque ela passou metade da vida de ditadura, mas ela sempre se reorganizou, e sempre teve sentido do progressismo, do democrático e do nacional, do nacionalismo. votou no PTB de 46 e 64, votou no MDB, deu vitória para o MDB em 74, quando ninguém esperava. Não é pouca coisa, não, 16 de 21 senador e 44% de deputados, que não precisa ter 44% de votos no Brasil, porque tem um mínimo de 8, essa aberração, né, e o máximo de 70. E a classe trabalhadora depois se encontrou com o Lula e com o PT. Aliás, o PT e o Lula são produto da nova classe trabalhadora que é formada no Brasil, basicamente, depois que o Gayser, o governo Gayser, implanta a indústria de base, a indústria química e consolida um setor operário industrial grande, que já tinha cultura, porque já fazia curso primário, que eles chamavam, já estudava as técnicas, né, Fabris, porque no começo quem trouxe a cultura Fabril no Brasil foram os imigrantes, né, o Brasil só foi industrializado em grande parte por isso. Então, eu sempre me referencio que nós nos encontramos com os trabalhadores e com a Igreja Católica da Teologia da Libertação. Tivemos a percepção da importância que tinha o PT, como era possível criar um partido e como esse partido era um partido que o Brasil precisava, porque a classe trabalhadora brasileira, ela sozinha não muda o Brasil, mas sem ela não se muda o Brasil, é um engano. Então, eu sou um pouco produto disso, por isso que o Olívio Dutra sempre falava que nós éramos uma orquestra, porque se você olhar a executiva estadual de São Paulo de 83, era José Alvo Moisés, Marco Aurélia Garcia, Rui Falcão, Devanir Ribeiro, Djalma Bom, Alípio Freire, certo? O Luizão, o Luiz, que é um militante do MEP, do Rio, e que foi ambientalista hoje, a menina de Guarulhos, que eu já lembro o nome dela, já que eu estou, nós éramos um grupo muito especial, Marco Aurélio Garcia, Eder Sader, era uma geração muito especial e que soube compreender o papel que o Lula e a classe trabalhadora operaram naquele momento, as lideranças do sindicalismo combatível e o Jornal. E sim, o senhor está dizendo que os três pés do PT estavam ali, você tinha ali a igreja representada, você tinha os intelectuais de esquerda e agressos da luta armada representada e tinha o sindicalismo representado. Porque no começo, grande parte da esquerda que lutou contra a ditadura estava no MDB, certo? Uma parte veio para o PT, cada uma se considerava a vanguarda da classe trabalhadora, é uma coisa meio, eu não sei se hoje para a juventude é compreensível isso. E nós entendemos o contrário, eu me lembro, nós que tínhamos saído da ELN, que nós não devíamos nos dissolver e que o nosso trabalho era fazer essa aliança dentro do outro, por isso que surge a articulação do 113. A articulação do 113 surge para unir as comunidades de base, as pastorais, o sindicalismo e a esquerda, para dar para o PT uma coluna, como eu falava, para que seja um partido estratégico para chegar ao governo. Foi muito difícil, porque naquele momento legalizar o PT foi um grande debate, a parte não queria, achava. governar e fazer programa de governo era uma heresia, quase. Eu batalhei muito por isso, entendeu? Eu me lembro de uma reunião na Assembleia Legislativa das salas de comissões, parecia que eu estava falando uma heresia, quando eu falava, gente, mas nós temos que fazer uma política para a saúde, para o transporte, para a educação, como é que nós fazemos a plataforma contra a ditadura, né? E acertamos em alguma coisa estratégica, como por exemplo, quando a palavra de ordem era a Assembleia Nacional Constituinte ou a greve geral de um general, nós entramos com direta já, que depois virou que era eleger o presidente, né? E fizemos aquela grande aliança. Ali na campanha da direta, eu me convenci da política de aliança, não foi em 2002, né? E o PT foi mudando nos seus encontros, o quinto encontro, o sétimo encontro, e nós lideramos essa transformação do PT, né? E o Lula sempre teve uma sensibilidade fantástica, né? para também reunir todo mundo em torno da liderança dele e no PT, certo? Então, eu, na verdade, eu acho que hoje é porque eu tenho mais experiência e vivi mais, não que seja uma qualidade minha, pessoal, porque às vezes as pessoas começam exageram um pouco nisso, né? Acho que eu sobrevivi, porque muitos foram mortos, quer dizer, eu tenho companheiros que foram mortos na ditadura, como o Antônio Benetaço, que era um filósofo, um escritor, um pintor, um arquiteto, professor, vários deles, o Zé Arantes, que foi, que aliás, foi expulso do Ito, era um gênio, né? Todos que foram expulsos eram os melhores que tinham no Ito, os militares fizeram mal para o Brasil danado. E mesmo no PT, eu tive uma referência muito grande de Marco Aurélio Garcia, um dos responsáveis pela minha formação. Eu sempre procurei também me aproximar, aprender, sempre estou aprendendo. Eu converso muito, outra coisa, eu viajo demais. Eu visitei 100 cidades, só não fui a Macapá, Boa Vista, que nem tinha condições, Boa Vista e Rio Branco, durante um ano que eu fiquei em liberdade lançando meu livro, para ver o Brasil. e sempre eu quero ver, e converso com todo mundo. Eu estou no aeroporto, eu estou no avião, encontro alguém, sento ao meu lado, eu quero perguntar, eu quero saber, porque a gente não sempre está colado na realidade. E o Brasil está mudando o mundo, o mundo está mudando muito. Imagina o mundo daqui a 10 anos que será. Por isso que eu estava dizendo para o Valfredo aqui, para o Vardy, antes de começar, que nós temos muito pouco tempo, 10 anos. Eu falo isso, parece que estou ficando até chato, né? Precisa 12 anos, precisa 12 anos. Não é que precisa 12 anos para o PT, precisa 12 anos para o Brasil, porque para o que o Brasil é, certo? Porque qual é o país mais rico do mundo? É o Brasil, porque nós não temos inverno. aonde há oportunidade para investir hoje no mundo? Eu pergunto isso para grandes investidores internacionais, eles concordam. A Indonésia, o Brasil, não que o Peru, o Chile, a Bolívia, ou a Colômbia, que é um caso à parte, ou o México, Estados Unidos, não sejam... Agora, o problema é que o Peru cabe na região de Ribeirão Preto, entendeu? E o Chile cabe em Santa Catarina. O Brasil é o Brasil. Nós temos que pensar assim. E o Brasil tem as condições para se desenvolver. O problema é político. A concentração de renda, que eu sempre digo, a estrutura tributária, que se apropria da renda do trabalhador em vez de distribuir, como em todo mundo. os juros, que é um verdadeiro crime contra o Brasil, porque o rentismo está virando a principal atividade do Brasil. Ainda bem que surgiu a agricultura chamada agronegócio, certo? E o Brasil ainda tem uma base industrial. E o Brasil tem tecnologia. Eu me lembro que durante a pandemia, a revista inglesa... Economist. Fez uma avaliação do mundo e fez uma crítica dura ao Brasil. Mas o cientista, que era o porta-voz, não era um jornalista só, ele era, além disso, um dos cientistas, ele falou, veja bem, eu estou falando da política governamentar, porque o Brasil é uma potência tecnológica e seus institutos, seus pesquisadores estão totalmente contrários a essa política que o governo está fazendo. O Brasil é uma potência tecnológica. Nós podíamos ter... Ter tudo. Lançado satélite. Satélite. Foguete. É que nós paramos os programas nossos, né? Isso sabotamos. O Carás está sendo retomado agora, o programa especial, o programa de desenvolvimento, enriquecimento de urânio e do uso pacífico do urânio. Todos os programas esperam que sejam. A questão científica e tecnologia educacional, Vladimir, às vezes, me critica, Vladimir Palmeira, ele diz, Brasil crescendo, os outros problemas não se resolvendo. Mas a questão da educação é muito grave. nós estamos muito atrasados. É um desafio enorme para o governo. É, é gigantesco. O governo está tomando medidas importantes na educação. Tanto com relação ao ensino médio, com esse cara... Porque nós temos milhões de jovens no Brasil que estão sem estudar e milhões de jovens que estudam, mas não adquirem uma profissão. E há uma demanda grande de novas profissões. Tanto é que há um milhão de vagas aí que está chegando estrangeiro para ocupar. Então, essa é a questão da revolução educacional, da revolução tecnológica e da reindustrialização do Brasil. Por que reindustrialização do Brasil? Porque parece uma coisa atrasada do século passado. Porque todo mundo está fazendo isso. Todos os países do mundo hoje querem segurança alimentar que nós temos. Olha, o privilégio do Brasil nós temos. A das melhores do mundo. Sim. Segurança climática que nós temos, energética, aliás, que nós temos e limpa. E tecnológica que nós não temos. Veja bem, vê o agronegócio brasileiro. Vamos supor que haja uma guerra na Europa mesmo e que pare o comércio mundial. Nós não temos os IFAs para produzir fármacos. Nós não temos fertilizante. Nós não temos agrotóxico biológico. Os produtos... Nós somos grandes importadores. Importamos mais de 50 bilhões de dólares em produtos químicos. E não temos os chips e não temos as máquinas e equipamentos que são tudo... Aqui temos o básico, mas não as da quarta geração, vamos dizer assim. Então, o Brasil tem que... O agronegócio hoje já concorda com isso. Eu ouvi o Alceu Moreira, que é o líder junto com o Lupião da bancada ruralista, falando num debate em Brasília do Instituto do Arcos Advisor do Murilo Aragão, que eu trabalhei junto para organizar, que o agronegócio tinha que ser nacionalista. porque o mundo todo... Basta olhar os Estados Unidos, a política do Biden, do presidente Biden, de trilhões de dólares. O Brasil não tem trilhões de dólares. O Brasil não tem recurso orçamentário porque não faz uma... Fez a reforma tributária do IVA, fez a reforma tributária do offshore, do fundo exclusivo. Espero que seja feito do imposto de renda, lucros de dividendos e de aplicações financeiras. Porque o país precisa ter recursos. Se nós tivéssemos não se apropriar da renda do pretório, nós podíamos ter feito isso, como os outros países fizeram. Todos os países, porque o Brasil daqui a pouco vai exportar dois milhões de barris de petróleo, já está exportando um. E nós vamos produzir quatro, cinco milhões. Porque nós temos também que ter esse gap até chegar à transição e o petróleo deixar de ser importante. O Brasil tem que usar... Porque alguma riqueza nós temos que nos apropriar. Ou a mineral, ou a agrícola, ou o petróleo e gás, ou a riqueza nacional, através da estrutura tributária. Porque é isso que os países fazem. Nós fizemos isso com o café, com a riqueza da agricultura. São Paulo fez isso. Os ingleses tinham criado os bancos, as ferrovias, o telégrafo, os portos, criaram as condições para o Brasil se industrializar. Vem a Primeira Guerra Mundial, os imigrantes sabiam... Eu sempre faço a imagem do Follin, que um trabalhador italiano, o Arado, estava quebrado, o fazendeiro falou, não vai dar para trabalhar mais sem Arado. ele falou, não, o senhor me traz um Follin, papel, madeira, um lápis, o senhor tem carvão, tem carvão, tem ferro velho, traz aqui que eu vou fazer essa peça. E fez a peça. Só para explicar por que o Brasil se industrializou. Eu acho que o Brasil precisa fazer um acordo, porque o tempo é curto e o Brasil precisa de defesa. Isso me permite uma pergunta? Não vamos esquecer que nós vamos ser cubiçados pela nossa riqueza. O Brasil precisa de ser uma potência militar, mas para o Brasil ser respeitado no exterior, ele internamente tem que ter coesão social, tem que ter um acordo nacional, o Brasil precisa ter ordem. Está escrito Ordem e Progresso, que era positivista. O Brasil é um país que precisa ter humanidade interna, certo? E ser uma potência econômica e militar, porque o mundo hoje é de guerra. porque agora eu estava vendo... Os volteios da democracia permitem essa trajetória linear que o senhor deseja? Eu, pela minha experiência de vida, prefiro correr o risco da democracia, porque toda vez que teve ditadura fomos nós que pagamos por isso, entendeu? Eu, quando alguém começa a falar não, a democracia não é tão importante, porque você não viveu a ditadura, entendeu? Eu sou totalmente contrário a qualquer ideia. Agora, eu sou obrigado a reconhecer que no mundo de hoje o Irã, a Turquia, a Indonésia, a China, a Rússia, certo? São países que estão se projetando para o futuro, certo? Tem governos, mas hoje eu estou lendo nos jornais agora uma entrevista na Veja de um... o senhor entendi é de um politicólogo dizendo que Trump será uma ditadura. Você vai ter ditadura lá nos Estados Unidos? esse é um desafio que a humanidade está tendo, né? Como compatibilizar o desenvolvimento com a democracia? Que nós devemos ser o nosso objetivo, aprofundar a democracia, porque também o Brasil precisa além de uma reforma política, porque esse sistema político nosso vai cair de podre, porque essa história das emendas parlamentares, certo? Mais cedo ou mais tarde vai se transformar num problema, a não ser que haja fiscalização, controle, prestação de contas, porque o Brasil tem poucos recursos, os poucos que tem deviam ser aplicado naquilo que é fundamental para o país. A minha preocupação com as emendas parlamentares é mais essa, está compatibilizado com o plano nacional de desenvolvimento, está sendo... não vai substituir as doações empresariais, né? Porque aí vai aparecer outra CPI do orçamento, né? Sim. Dos anões do orçamento, entendeu? Então, acho que o... quando eu falo que o tempo é curto, é... porque, ó... Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria, tudo guerra, guerra. Ucrânia, guerra, agora Israel e os palestinos, guerra, entendeu? Então, os países têm que ter capacidade defensiva, aliás, que é a doutrina de segurança do Brasil. Aliás, precisa ser revista, está parado no Congresso. A estratégia de defesa nacional, a política de defesa nacional é o livro branco, porque também as forças armadas brasileiras, elas estão no passado. Elas estão na Guerra Fria, estão na hegemonia americana... É, porque são dois... Você quer? Não, fica à vontade. Porque são duas questões que o senhor tocou. Por exemplo, o agro. Não há dúvida de que nós estamos falando de uma potência, de verdade, do Brasil, do agronegócio. A nossa principal fonte de divisa, que dá, inclusive, a estabilidade da nossa balança e das nossas reservas e tudo isso é muito importante. Com a participação ativa do governo, porque você tem o plano safra. Fundamental. Agora, o maior plano safra da história que o Lula fez... É Embrapa, né? Tem uma Embrapa nessa história com dinheiro público, desenvolvendo coisas, sementes. E, no entanto, a gente tem um agro de um reacionarismo, que, assim, como eu nunca vi, passou por essa coisa do Bolsonaro e não saiu dali. O senhor até citou o Lupion com uma tese correta, mas, por outro lado, esse Lupion também, ele é um pouco... Não. O agro é conservador, é de direita. Isso eu cito o caso dos militares e da... Mas a vida do agro vai ficar difícil, porque se o agro não substituir o agrotóxico, não economizar água e energia, ele não tem futuro. Então, mas o senhor acha que há essa consciência nesse setor? Ah, porque eles... Se tem algo que está se modernizando no Brasil, é o agronegócio. O problema é que ele tem que se convencer de, primeiro, Amazônia, desmatamento zero e um projeto para desenvolver a Amazônia, porque ali vivem 40 milhões de brasileiros e 50 milhões de brasileiros. Não pode simplesmente desmatamento zero. Com ampla filtração e 50 milhões de hectares de terra para ser restaurado. Inclusive, tem a exploração de madeira que você pode fazer com métodos. A pecuária nossa ocupa 200 milhões de hectares para 200 milhões de cabeças. Isso vai acabar diminuindo e vai ter terra também para a agricultura. E substituir o agrotóxico e cada vez mais proteger as nascentes e ter reservas. eu acredito que é possível porque o capitalismo é assim. O capitalismo se reforma, o capitalismo muda. Vamos lembrar Bretton Woods. Duas guerras mundiais, a primeira matou a elite europeia, inclusive a elite das classes ricas, porque eles iam para a guerra ainda. A segunda guerra mundial destruiu a Europa, o norte da África, a Ásia quase toda, Japão, Coreia, destruiu a Malásia, destruiu parte da China, da Índia. Foi uma devastação do mundo. O que o capitalismo fez? Se autorreformou em Bretton Woods. Ele percebeu que sem o governo mundial, que é a ONU, sem o FMI para o câmbio, sem o MC, os organismos multilaterais, sem Basileia para separar a Banca Comercial de Investimento. Veio a década de 70 ou de 80 com Riga, Maracitacho, para dar exemplo, veio a desregulamentação, financiarização, Estado mínimo e o resultado está aí. Quebraram o Estado de Bem-Estar Social, os Estados Unidos virou uma potência militar do dólar e da cultura, a classe operária se desorganizou, veio o fascismo, a extrema direita, a xenofobia e as guerras. Então, o capitalismo está no impasse. Ele vai se autorreformar ou nós vamos para a barbárie? porque... Eu ia ser curioso um socialista falando que nós precisamos reformar ou ressignificar o nosso... Esse é o projeto... O projeto da esquerda do campo progressista no Brasil hoje é uma ressignificação do capitalismo? Não. Ou a sua substituição por alguma coisa diferente? O projeto não é, mas se você pensar... É o que sobra. Nós precisamos atender o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa melhorar seu padrão de vida, ter melhores condições de vida. A esquerda brasileira não tem força para fazer uma revolução. O que seria uma revolução social no Brasil? A revolução no Brasil seria a reforma tributária e a mudança do sistema financeiro, porque a reforma tributária daria condições com a redução... Porque hoje a classe trabalhadora é expropriada pelo juro, porque ele paga 50% quando compra bens de consumo duráveis. E é expropriada pelo imposto, porque ela paga imposto e o 1% que tem 25% da rede do país e os 10% que tem a metade não paga imposto. Paga, mas proporcionalmente paga três vezes menos que a classe trabalhadora. Então, a esquerda tem que mudar isso. E a esquerda precisa mudar a democracia do país. Então, porque você fala, a esquerda tem que tomar o poder e fazer uma revolução socialista, mas... Isso não está na ordem do dia. O ciclo histórico que nós estamos vivendo é contra-revolucionário, para usar a linguagem nossa de esquerda, e pior, é de extrema direita, conservador. Por quê? Porque está havendo um choque de civilização como houve em 68. Qual é o choque de civilização? O capitalismo financeiro, a globalização, quem mais defende a igualdade racial, de gênero, de diversidade, a democracia e o meio ambiente? as grandes corporações mundial, a rede globo. Quem paga o preço pela defesa da chamada pauta identitária? A esquerda. É esse. Que defende também corretamente. Então, esse choque encontra uma parcela grande das populações de cada país, ou desempregada, ou sem esperança no Estado e no futuro, ou porque perdeu o padrão de vida que teve com a financiarização, como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Ele ganhou da classe operária que era branca industrial. De sorte que, em síntese, nós temos elites brancas enriquecidas, bem postas que costumam ser progressistas nesse debate, e nós temos hoje uma massa grande de gente empobrecida, conservadora, religiosa, tendente a reacionar. Contra esses avanços que houve no mundo. Por isso que eles chamam os outros de globalistas. O Trump já está voltando contra a globalização, porque o que acontece, na verdade, é que a oposição que eles fazem não é a oposição à política econômica, a oposição aos objetivos por e desfas daquele partido. São as questões religiosas e são as questões das mudanças no modo de vida. Mas isso corresponde? É. Aborto, religião. Então, isso já aconteceu na década de 60, porque a igreja católica era a marcha da família com Deus pela liberdade. Isso se repetiu agora com o Bolsonaro, Deus, pátria e família. E na Europa está passando mesmo, em Portugal, na Espanha, na França. Sob o ponto de vista da política das questões de costume, sim. Mas se nós olharmos, por exemplo, para a realidade econômica de países como os Estados Unidos ou como Portugal, que está fazendo uma guinada à direita agora, nós vamos ver que as pessoas estão se ressentindo de problemas que, na verdade, não existem. Os Estados Unidos estão vivendo uma situação de pleno emprego, a economia americana vai bem, em Portugal a mesma coisa. Mas o aumento da pobreza e da desigualdade nos Estados Unidos é brutal. É só viajar para os Estados Unidos. Eu levei um susto porque vi uma amiga dizendo que foi à Filadélfia e no metrô a Filadélfia é elite da elite dos Estados Unidos. No metrô, gente vomitando, seringa, gente caída, bêbada. Los Angeles tem 40, 60 mil sem tetra, Nova York é a mesma coisa. Há um empobrecimento, a Europa vive, a Europa para mim é inacreditável porque como nós somos, a nossa formação toda foi europeia das gerações passadas. Eu fui formado totalmente, quase que em francês. e a USP tem origem no modelo francês. Depois o Brasil de 80, 90 é muito mais americano. Mas a Europa hoje está estagnada fazendo uma guerra por procuração, não aceita imigrante e não tem população. A Alemanha precisa de 7 milhões de trabalhadores porque os Estados Unidos, não é verdade que os Estados Unidos não aceitam imigração. Entram 2 bilhões e meio de imigrantes legais nos Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos têm uma política equivocada, errada, quase criminosa, com os outros 2 milhões e meio que entrar porque os países estão se desmanchando. Honduras, países da América Central, o Equador, por exemplo, eu acho que a Espanha deve ter recebido 300, 400 mil equatorianos agora porque a Espanha está buscando mais imigração católica, branca, latino-americana. Porque há um problema sério e cultural da África negra, islâmica e Europa, que a Europa tem que compatibilizar. Que é um escândalo porque, por exemplo, agora os portugueses estão começando a hostilizar os brasileiros e pensando que os portugueses colonizaram o Brasil e nós nunca tivemos nenhum, tirando as piadas que eles também fazem sobre nós, nós nunca tivemos nenhum problema nem com os italianos, nem com os árabes, nem com os coreanos, com os chineses no Brasil. Espero que não tenha nunca. Eu cresci numa cidade italiana. Passar quatro é... Entendeu? Então, eu vejo a Europa muito sem perspectiva, sem lideranças. O que vai acontecer com a Europa? A Alemanha é a locomotiva da Europa, não é isso? A guerra da... Da Ucrânia. Da Ucrânia está arruinando a Europa. Está arruinando a Europa. E, em particular, a Alemanha. A Alemanha, principalmente. Mas a deterioração das relações de trabalho no mundo todo, de certa forma, responde por isso que o senhor está dizendo. Basicamente, é a destruição do Estado de Bênis Social e dos direitos trabalhistas. Porque, na verdade, o custo do trabalho ou o custo tributário é o pior problema do Brasil. A China não é responsável por essa... Mas a China... O aparecimento de uma potência econômica que tende a ser a grande potência econômica e que tem uma relação com o trabalho... Essa fase já passou. Hoje, os salários na China estão aumentando. O seu mercado interno está aumentando. Mas foi o baixo preço do trabalho na China que impulsionou a economia chinesa e a competitividade da China. Mas no Brasil, se você comparar com o salário dos Estados Unidos e na Europa, os salários não são altos. O problema do Brasil, para mim, é o plano do crédito. Qualquer pequeno negócio hoje não anda porque não tem crédito. É 3,5%. A garantia tem que ser 150%, 200% do patrimônio. Isso é algo. Tem que acabar. Por que um país que não tem nenhum empecilho para crescer não cresce? Gente, porque tem países que não tem recurso. Tem países que não tem população. Tem países que não tem riqueza. O país não tem cultura. O Brasil tem tudo isso. Por que o Brasil não cresce? Por causa da concentração de renda. As elites brasileiras hoje não têm projeto para o país. Quem são os líderes empresariais brasileiros? Hoje me diz um. Pensar que existia o Roberto Simons. Sim. Que além de ser um grande empresário, era um intelectual, um acadêmico, um estudioso e um homem de ação. Ação sindical, empresarial e ação social. Criava escolas, criava cidades. E lutou durante 30 anos para convencer o país que era errado aquilo que os agraristas defendiam, que o Brasil jamais seria industrializado porque não tinha cultura e não era que era branco. Porque, na verdade, houve isso no Brasil durante 20, 25 anos, uma política para branquear o país. Depois fala que não tem racismo no Brasil. Agora, ministro, quando o senhor fala da fundação do PT, obviamente que ela se escora na existência de uma elite operária. Ou seja, você tem ali... O senhor mesmo referiu que eram pessoas que tinham uma formação. Não, e o padrão de vida... E o padrão de vida alto. Alguns amigos meus operários tinham carro já e casa pequenininha, tudo em Taenho, no litoral, né? Sul e São Paulo. A biografia do Fernando Moraes sobre o Lula mostra um pouco isso. Nós temos uma classe trabalhadora que é muito diferente daquela classe trabalhadora dos anos 70 e 80. Eu sei disso. Totalmente diferente. A destruição dessa lógica do trabalhismo na sua gênese responde, de certa forma, por essa visão, também por essa visão que grande parte da população brasileira mais humilde tem do campo progressista. É, mas mais ou menos. não viu? Porque se pensar que nós ganhamos cinco eleições só não ganhamos a sexta porque o Lula estava preso. deixar claro. É, a classe trabalhadora brasileira é fantástica. Ela votou no PTB, ela teve lucidez para entender o Juscelino, o PTB. E o Partido Comunista da Brasília só não foi um grande partido por causa da repressão. Porque teria sido um grande partido. Foi um grande partido depois da guerra e foi um grande partido na década de 30, mas foi reprimido. a ação libertadora, a aliança libertadora nacional foi reprimida. Veio a insurreção de 35, o golpe integralista e depois o Estado Novo. E mesma coisa de 46 a 64, porque o Partido Comunista tinha um papel importante no movimento sindical, importantíssimo no Brasil. e veio o golpe militar. Ela viveu metade da vida dela até 88 em ditadura e ela soube votar. Depois encontrou no PT o instrumento dela, porque o PT é produto e também passou a ser um instrumento. Lógico que isso é uma figuração, as coisas não são assim. Agora, há uma degradação do trabalho, um empobrecimento, porque os direitos trabalhistas foram sendo retirados. e foi também precarizando o trabalho pela Revolução Tecnológica. Olha o que a classe trabalhadora brasileira enfrentou. Automação, robotização, precarização, terceirização, reforma trabalhista, reforma previdenciária, o golpe na Dilma, a prisão do Lula. Pensar que o Lula deu ao Haddad, o PT, o Lula, as forças que apoiaram o Haddad, 32 milhões de votos. Meus amigos no exterior achavam que nós íamos ter 10 milhões de votos. 12 milhões. A força que teve isso, eu falei... Você está falando 2018. Eu falei na prisão, nós vamos ganhar a próxima eleição, nós somos alternativa de... Escrevi, nós somos alternativa de governo. Nós não fomos derrotados. E vencemos. Nós vencemos porque tivermos a capacidade de fazer uma frente ampla. Que é o problema que nós temos que cuidar agora no governo. Nós temos que manter essa frente nas políticas do governo, na comunicação do governo, na ação do governo. Porque ela é garantia de continuidade de um governo que... O problema é que não está claro ainda. Está começando a ficar claro pela imposição objetiva, essa questão que precisa ter uma política de reindustrialização. Agora, uma política de distribuição de renda pela reforma tributária e do sistema financeiro bancário precisava da reforma tributária. Porque, deixa eu ver, governar o Brasil com a minoria que o Lula tem, porque tira os 90 votos do bolsonarismo, tira os 130 nosso, o Artur Lira tem 300 votos na Câmara. No Senado, menos. Mas mesmo no Senado, tira o bolsonarismo. Fica 50 a 30. Artur Lira, que foi a sua festa de aniversário, tem uma foto de vocês dois muito simpática. O seu pensamento é tão amplo e tão instigante que eu quase fico me penitenciando aqui porque eu interrompi. E tem mil perguntas que passam pela cabeça e eu não quero interromper. Mas eu tenho uma pergunta agora que vai dar a chance do senhor retomar essas coisas todas. E depois eu quero falar do Artur Lira. O governo Lula, tudo sempre se dá dentro de uma determinada realidade, né? Tem limites. Sim. É bom, é ruim, não sei o quê, considerando os limites objetivos. O governo Lula é bom dados os limites objetivos? É. Explique. Não. Primeiro porque nós chegamos no governo com apagão na administração pública de desmonte de ministérios importantíssimos. Além de nada mais importante que ciência, tecnologia e cultura, no meu entendimento. A cultura por razões óbvias e também por causa da indústria. criativa, ou como o turismo, que são coisas que o Brasil precisa cuidar. Que emprega milhões. Que o Brasil precisa cuidar muito mais. Mas o Ministério da Saúde e Educação, eles criaram o Ministério da Economia que desmontou os outros ministérios, era uma ficção. Então nós reorganizamos tudo isso. Enfrentamos o 8 de janeiro. Conseguimos aprovar a PEC da transição que deu condições para o Brasil inclusive crescer em 23. Passamos o ano de 23 sem o país ter problemas fracionários. Diminuímos o desemprego, melhorou o padrão de vida grande parte da população. Há muito tempo não tinha desemprego em queda, inflação em queda e juros em queda. Então nós conseguimos. Agora, isso é o nosso objetivo de governo? Não é. E tem começo bem e fim, porque o presidente Lula e o Haddad estão propondo algo que tem sentido, que são as reformas, a primeira do IVA, a segunda essa que eu já citei aqui de offshore, fundo exclusivo, aí critica que é pouco, mas é pouco pela coordenação de força. Porque já da direita brasileira concordar em fazer certas reformas conosco é uma grande vitória. O cara podia não concordar e não dá nada para nós sabotar nosso governo. Mas como tem a extrema direita e tem também o risco do país quebrar, e lógico o empresariado não quer isso, o que nos dá também uma certa segurança política é que nós trouxemos para o país credibilidade, segurança jurídica e estabilidade. O Haddad, que o Lula escolheu por isso, sabia, confiava que ele ia ser capaz disso, é um pouco símbolo disso hoje no Ministério da Fazenda. Então, o que o Haddad propõe para o segundo momento? A reforma do imposto de renda, de lucros de dividendo e aplicações financeiras. mais a recapitalização dos bancos públicos, que a direita não queria, mas agora ela começa a querer, porque o agronegócio está por aqui com alta do custo, queda de preço e as trade comprando sem armazéns, porque, lembra, esse dia um grande empresário de 200 mil hectares em vários estados me disse o seguinte, ministro, que me chama de ministro por deferência, falou, a presidenta Dilma nos emprestava 3,5% ao ano e nós fizemos armazéns. Eu falei, eu nunca pensei que eu ia ouvir isso. Que é uma verdade. E depois a gente ajudou a derrubá-la, mas olha, veja você. É que eu nunca posso fazer isso. Às vezes eu faço brincando. Esse sou eu, tá, não é? Às vezes eu faço brincando com eles, mas bem que vocês estão com saudade da Dilma, que é verdade. Então, é o seguinte, eu acho que essa... E o BNDES, veja bem, como é que pode um país ser convencido que financiar a exportação é errado? Nós caímos no ridículo... para dar tranquilidade à equipe técnica e à equipe de independência. Nós caímos no ridículo público mundial. Porque eu sempre sinto esse jeito. Como é que o Brasil começou? Que os ingleses olharam para o Brasil e falaram, já sabiam, né? Tem de algodão, de arroz, de açúcar, de café. Vamos financiar as ferrovias, os portos, o telégrafo. Porque pensa bem o que mudou no Brasil. Em 10 anos, a carta que saía a cavalo do Rio Grande do Sul para chegar em... Ou de Pernambuco ou de Salvador para chegar no Rio, veio pelo telégrafo. Em 10 anos, aquilo que vinha na carroça ou em lombo de burro passou a vir de ferrovia a 60, 70 km por hora. É uma mudança fantástica. Fantástica. É uma revolução. só igual quando o Getúlio falou, eu preciso de aço e de energia. Isso mudou o Brasil. Mas eu quero que o senhor dê a resposta que o senhor fez. O senhor fez uma pergunta retórica e então eu quero que o senhor identifique. Como é que alguém pode ser contra o BNDES financiar exportação? Quem é esse pessoal que é contra? O TCU. Gente no TCU. É que os pretextos agora eu vi que a ministra que aliás eu admiro o Tébete disse que não houve golpe por causa da questão das pedaladas e da questão orçamentária. Não houve pedalada. Houve um golpe parlamentar jurídico aliás como houve em Honduras e houve no Paraguai. porque isso também se nós criticamos certos governos de esquerda por comportamento antidemocrático nós temos que criticar isso que aconteceu que depois foi pior porque no Iraque no Afeganistão na Libia e na Síria não foi golpe parlamentar não foi o que aconteceu em Maidan na Ucrânia que é um escândalo porque o vice-presidente dos Estados Unidos estava lá as embaixadas estavam lá a União Europeia estava lá incentivando o povo a derrubar um governo. É guerra. Então aqui houve um golpe de Estado e se convenceu o parceiro da população dos pretextos é que nós estávamos financiando emprego no outro país. Gente, nós estávamos exportando a indústria brasileira estava sendo beneficiada o Brasil estava sendo beneficiado agora todo mundo quer que o BNDES financie a exportação porque o mercado mundial não tem muitos países no mundo para investir hoje nem muitos países o Brasil pode produzir 100 milhões de toneladas de alimentos a mais 1 milhão 2 milhões de toneladas de carne a mais o Brasil pode produzir 2 milhões a mais e o Brasil pode exportar hidroelétrica termoelétrica siderúrgica refinaria gasoduto não é só ferrovias rodovias portos e aeroportos porque o Brasil não exportou naquela década quando as empresas brasileiras que a Lava Jato destruiu estavam exportando só casa estrada rodovia começou a exportar portos siderúrgicas refinarias gasodutos porque o Brasil é o único país que tem capacidade para isso e o único país que tem o BNDES é o Brasil nós temos o CAF temos o Fundo Plata é verdade que se juntar com o BNDES vira um banco mais importante você fala de bancos que são regionais que juntam partidos quando a gente fala no CAF é o banco dos países andinos que houve um pacto andino em um certo momento e o outro é os países do Prata que o Brasil faz parte como nós temos o BNB que é importantíssimo para o Nordeste e o BRDE aliás tem o Banco de Brasília que é público e até hoje é um banco correto aquela coisa que todo banco tem que ser privatizado aliás eu gosto de citar sempre eu escrevi um artigo que está na Carta Capital sobre a instituição brasileira que eu falo isso o Brasil sempre teve planos inclusive na ditadura o Brasil teve o Prantrenal o Prantimetres do JK o Prantrenal do Jango depois teve o primeiro para o Desenvolvimento Nacional do Castelo Branco o segundo que é um que criou o Brasil de novo do Geisel então sempre teve e o sistema financeiro brasileiro está aí por causa do PROER toda a base industrial e tecnológica brasileira foi feita a iniciativa privada junto com o Estado aliás a transição da economia agrícola exportadora para a economia industrial e para o mercado interno foi feita pelo Estado se o Getúlio não tivesse tomado para si o problema do café de queimar café tudo e sustentado a cafeicultura tinha falido tudo o Brasil tinha perdido uma riqueza que permitia a industrialização o senhor está fazendo digressões a partir da pergunta do Reinaldo sobre a qualidade do governo Lula não está faltando o Zé Dirceu no governo Lula? não está faltando a rapidez me permita especializar a minha pergunta me permita ser mais específico o senhor fez menção a formação do PT a confluência de tendências da tendência religiosa da intelectual universitária da sindical no entorno de um líder popular como é o presidente Lula mas o senhor é um remanescente dessa memória histórica do PT o senhor é uma pessoa que dialoga com o presidente Lula numa condição única justamente por ser esse remanescente o presidente de fato tem uma equipe magnífica mas basta ouvir dez minutos cinco minutos dois minutos para saber a contribuição que o senhor poderia dar a esse governo que está enfrentando dificuldades que enfrenta dificuldades mas não está colocado isso primeiro que eu estou inelegível e estou inabilitado enquanto eu não for julgado pelo STJ ou pelo Supremo em segundo lugar porque meu tempo passou isso tem a mesma idade do presidente tiraram tiraram 20 anos da minha vida nesse sentido não no sentido porque eu continuei vivendo mas eu queria falar sobre o Arthur Lira e sobre as lideranças de direita eu aprendi muito cedo depois da ditadura que você precisa respeitar quem é eleito por mais que às vezes o deputado ou o senador seja tem que respeitar porque eles têm a mesma legitimidade que nós eles foram eleitos pelo povo segundo se nós não temos maioria nós precisamos de aliança terceiro se a direita quer destabilizar o governo no Brasil ela destabiliza então você tem que ter um diálogo e tem que ter sempre buscar um plano de acordo por exemplo eu procurei realmente lideranças da direita alguns meses atrás para conversar sobre isso com elas falei vocês vão continuar com essa história que não pode capitalizar branco público mas os empresários que votam em vocês elegem vocês estão nos procurando eu falo procura os deputados senadores de vocês vai convencê-los lá precisa mudar isso até porque a turma do meu lado não gosta disso até briga mas por exemplo agora acabou sendo feito um acordo entre o Mendoza Filho e o Camilo Santana nosso ministro da educação sobre a questão do ensino médio porque nem nós podemos aprovar o que nós queremos nem eles podem para dar opinião pública o Mendoza Filho que comandava o ministério da educação quando se fez a reforma eu vou dar um exemplo de uma questão aqui em São Paulo o governador Tarcísio ele e o secretário que veio do Paraná São Paulo não é o Paraná apesar que eu sou paranaense também sou apaixonado pelo Paraná é um estado fantástico onde milita o seu filho além que meu filho é paranaense a Clara e no tempo que o ministro ficou clandestino no Brasil que ninguém sabia o ministro morou nem mesmo a sua esposa à época a sua companheira à época eu procuro sempre dialogar sempre conversar sempre convencer a outra parte que para o Brasil o melhor é um acordo se não pode o que eles estão propondo não pode o que nós estamos propondo vamos procurar um acordo porque é muito grave quando se cria a política de sabotar o governo estabilizar que é o que o Bolsonaro quer se dependesse do bolsonarismo nós não tínhamos feito nada provado nada que nós estamos provando o Brasil não teria melhorado nada só piorado então e mais eu por dever de ofício por criação que eu fui criado em uma família eu tive um privilégio do meu pai o Castorinho de Oliveira de Silva fantástico naquela época uma criança católica brincar com uma criança presbiteriana não era bem visto meu pai sempre foi contra isso sempre foi a favor que eu fosse brincar e também com os filhos do centro espírita e também fui criado do antirracismo também eu tive um privilégio fantástico no meu interior protestante ele chamava sabe o que? ele chamava os quebra santos é uma coisa essa questão da formação a ditadura nos ensinou que você tem que preservar a democracia e a democracia é administrar conflitos lógico que você luta para ter uma maioria para superar as contradições e os conflitos eu acho que o Brasil devia olhar mais para a China não como modelo político de governança mas como certo o interesse nacional não é só olhar para os Estados Unidos hoje olha a China produziu um bilhão de toneladas de aço sobrou 100 milhões ela jogou no mercado internacional o Canadá pôs 25% na hora a Gran Bretanha pôs 25% na hora o México pôs o Brasil ficou parado aí desliga aí põe a Gerdau na seguinte situação olha eu estou vendendo ativo no exterior para me concentrar no Brasil aí abre o mercado brasileiro essas questões nós temos que convencer o país que ele precisa cuidar de si mesmo e rápido não é um mundo fácil não é um mundo amigo do Brasil não vamos nos iludir com isso o Brasil precisa se cuidar agora as nações concorrem entre si porque o que nós devíamos estar debatendo com o brasileiro é isso o futuro do Brasil o que nós vamos fazer com esse país porque é muita pobreza muita desigualdade sem nenhum não tem nenhuma razão para isso porque tem país que você olha e fala isso aí é difícil mesmo agora o Brasil não é difícil é um problema político é um problema político tem que diminuir a concentração de renda e riqueza e propriedade nesse país não pode ter uma estrutura tributária que está apoiada em produtos em serviços em bens tem que ser apoiado no mundo todo quando falam para mim assim se é a favor do Brasil entrar para o CDE eu falo totalmente favorável mas traz a estrutura tributária mas aí não mas aí você sabe como é que nós vamos trazer traz a estrutura tributária da OCDE para o Brasil que eu assino para entrar para o CDE porque o Brasil precisa mudar é coisa a questão do sistema bancário como é que um país pode ser só ter três bancos agora eu ia a Colômbia porque teve um seminário que nós sempre fomos convidados eu não podia até o Guilherme Boros nosso candidato aqui no caso meu a prefeita de São Paulo ele foi que sempre nós fazemos eu fiz aqui no Hotel Renascença em São Paulo fizemos no Chile fizemos na República Dominicana no México é o progressismo não é nem a esquerda nem a direita é o progressismo que é muito importante porque são personalidades ex-ministros lideranças acadêmicos e fiquei impressionado meu filho ficou impressionado com a Colômbia por quê? porque os colombianos estão cuidando a Colômbia tem 50 milhões de pedidos dobrou a população tem um PIB maior que a da Argentina é um país industrializado e vai ocupar o lugar do Brasil na Venezuela porque essa questão da Lua Venezuela que eu fico olhando é o seguinte a Venezuela tem 300 bilhões de barris de petróleo nós podemos exportar para a Venezuela 10, 15 bilhões de dólares fora o serviço fora que não podemos investir na Venezuela os americanos simplesmente esqueceram tudo o que estava acontecendo fizeram um acordo com o Maduro porque é preciso de um milhão e meio de barris de petróleo e a gente cumpre o uridos de fazer qualquer coisa com a Venezuela porque é uma ditadura e isso porque nós estamos fazendo o contrário dos americanos nós estamos fazendo um esforço tremendo para que haja um acordo eu escrevi no É o País o único ativo que eu escrevi no É o País faz 6, 8 meses um ano dizendo isso que na Venezuela é preciso uma transição e é preciso ser por acordo os americanos sancionaram a Venezuela praticamente fizeram um bloqueio para a Venezuela zero comida zero alimento e zero remédios teve uma guerra civil dentro teve uma guerra civil dentro o Maduro venceu essa guerra civil não só pelo apoio das forças armadas como apoio popular porque todos os países do mundo hoje a eleição é 40 a 40 52 a 48 já acabou foi assim no Chile foi assim na Argentina foi assim na Colômbia foi assim aqui foi assim no Brasil será assim no Uruguai o Paraguai é diferente mas não foi tão simples assim também então eu tenho que olhar o interesse nacional lógico que eu posso jogar um papel para chegar num acordo e o presidente Lula é central para esse acordo porque a minha obsessão é a seguinte como é que nós vamos fazer o Brasil se desenvolver e o povo brasileiro porque o país tem que crescer para o povo melhorar de vida porque crescer para cima e o povo piorar de vida eu estou fora ministro o que é que o que é que o Bolsonaro representa quem ele representa que corte o senhor faz o senhor falou há pouco e concordamos as pessoas eleitas eleitas estão e nós temos que falar com elas mas houve um tempo quando os adversários do PT eram os tucanos por exemplo havia tucano mesmo havia gente ali a direita estava escondida ali a extrema direita estava escondida naquele voto dos tucanos mas havia conversa havia diálogo eram adversários não eram inimigos eram adversários não eram inimigos e ainda que a coisa pudesse ficar bastante azeda mas as pessoas se conversavam a verdade é essa ainda que o senhor e o Serra pudessem ter divergências brutais o fato é vocês conversavam e se respeitavam dentro de divergências que podiam ser muito azedas as vezes o que é o bolsonarismo a seu juízo que troço é esse sim eu sei que o trumpismo nos Estados Unidos tem a extrema direita no mundo inteiro mas ele é bem brasileiro mas ele é bem brasileiro é isso que eu queria falar o que? porque ele é militar primeiro porque ele está fora do pacto democrático ele quer rasgar a constituição quer governar o Brasil para a ditadura então não tem não tem acordo com ele perfeito não tem acordo quem está fora do pacto democrático não tem acordo a esquerda, a direita para cima, para baixo não tem acordo eu li um texto eu li um texto eu li um texto se o bolsonarismo perdesse isso ou aquilo até que seria palatável mas isso ou aquilo ele não é bolsonarismo ele é a existência da sua divergência com um entrevistado que veio aqui você lembra disso? um professor um professor porque nós levamos quase de 64 até 88 para restabelecer um pacto que foi um pacto toda a constituição é um contrato social e ela administra os conflitos e a luta política social e ela tem objetivos estão lá na constituição sim como eu sempre falo nós somos pacifistas nossa estrutura militar tem que ser de defesa não de ataque nós somos pela autodeterminação não intervençamos os assuntos internos de outros países e somos a favor da governança mundial o Brasil está lá nós não podemos produzir bomba atômica nós temos regras e nós somos democráticos infelizmente nós temos uma estrutura política que precisa ser reformada mas nós estamos na democracia Bolsonaro rompeu rompeu esse contrato e mais grave as forças armadas o sustentaram na campanha e no governo porque quase todo o estado maior foi para o governo pode olhar foi para o governo Bolsonaro e ele botou para fora quatro pelos fundilhos humilhando inclusive e assim mesmo eles continuaram apostando no bolsonarismo por quê? esse que é o problema esse é o problema da democracia brasileira é preciso reformar as forças armadas e ninguém tem coragem e força para isso porque ela mesma não quer se auto-reformar espero que ela mude ministro isso é importante pelo seguinte a história da força armada brasileira é só política república revolta da armada o governo do marechal do meu Floriano Peixoto revolta da armada tenentismo porque como a classe trabalhadora operária fez a greve ela não era ainda sujeita de si mesmo não tinha expressão inclusive que na população a massa a imensa maioria da população brasileira era camponesa você vê que o Prestes fez um oito no Brasil e não conseguiu levantar os camponeses foi uma hipopéia militar nem a marcha a grande marcha do mal é comparável com o que ele fez aqui e os militares fizeram os dezoito do forte a revolta de São Paulo que eles tomaram a cidade a cidade foi bombardeada aliás o irmão do Jardim Estava morreu combatendo aqui Miguel Costa saiu se encontrou com o Prestes e fez a coluna a revolução de 30 o levante de 35 tudo isso militares sempre tentaram dar golpes 50, 55, 61 2 e 57 o Juscelino o senhor exaltou tomou posse em razão do chamado golpe da legalidade que ganhou esse nome que é extraordinário há um perene enquadramento militar no Brasil e mais importante só dois golpes não deram certo um porque uma parte do exército inclusive que é o Lote Marechalote da legalidade que recebeu a espada da legalidade deu um contra-golpe e o outro que é golfe armou o povo ganhou a brigada dividiu o terceiro exército chamou a campanha da legalidade mobilizou o país porque a CGT tinha a força as ligas camponesas a UNE tudo parte do empresariado era janguista visualista impediu em 64 eles governaram até 88 85 governaram até 85 24 anos de ditadura a concepção deles está ultrapassada porque acabou a guerra fria tem outro tipo de guerra outro mundo geopolítico hoje segundo a bibliografia é uma lástima eles continuam nós fazemos parte do comando do sul dos Estados Unidos segundo que nem podia na minha opinião pela construção brasileira a formação a formação forças armadas hoje é força aeronaval nós temos fronteiras tem um problema gravíssimo na fronteira exército não tem nada a ver com defesa dos mares e dos rios isso é guarda costeira exército não tem nada a ver com fronteira guarda de fronteira o Brasil não tem exército não tem nada a ver com controle aéreo isso é agora virou militar de novo outra coisa é defesa aérea defesa dos mares inclusive do Pacífico para nós vai ser fundamental o que vai acontecer no Pacífico da Colômbia até o Equador principal mercado chinês principal investidor China a Rondônia Mato Grosso Mato Grosso Pará Santarina a logística já está mudando para o Pacífico já porque é lá que estão os mercados então as forças armadas brasileiras elas tem que ser organizadas territorialmente eu sou favorável ao serviço militar obrigatório acabar exército profissional porque a força militar naval alguém vai invadir o Brasil gente vai destruir o Brasil pela força aérea naval porque o Iraque foi destruído a Líbia foram destruídas a Síria a Sérvia foi destruída pela OTAN e o Putin fez a mesma coisa da Ucrânia ele destruiu a infraestrutura da Ucrânia energética rodoviária ferroviária tudo para ocupar o Dombás entendeu a minha opinião é que ele foi levado a isso pelo expansionismo não é ele que é expansionista pelo expansionismo da OTAN independente que nós não podemos apoiar uma guerra mas a história não é essa que está vendendo ele que é expansionista então esse problema militar é muito sério sabe por quê? porque se as escolas militares continuarem ensinando a mesma coisa e as promoções dos militares continuaram seguindo a mesma lógica eles não abandonarem essa visão essa visão da guerra fria do mundo ocidental entendeu e não o interesse nacional o interesse do Brasil pararem de que eles são alternativa para o país só eles podem moralizar o país é um pouco como a lava jato entendeu só eles podem moralizar só eles podem ter capacidade para governar o país e que eles são um poder moderador militar não pode fazer política não pode ser candidato você dá armas para os militares vão fazer política nem a PM pode nem a PM você dá arma porque a PM não é só uma polícia preventiva mas o senhor está se referindo a uma reforma endógena das forças armadas é como se as forças armadas tivessem que se autorreformar mas as forças armadas são um elemento do estado brasileiro não é o caso da política do governo do Brasil reformar as forças armadas mas o governo precisa ter vontade política para isso e o congresso mas não tem maioria no congresso para isso ninguém quer mexer com isso por sorte nossa os militares legalistas predominaram isso isso a gente tem que reconhecer isso felizmente para o Brasil primeiro segundo eles agora estão sendo estão aceitando que não aceitaram em 64 até hoje estão os mortos desaparecidos aí a anistia foi ampla geral e restrita foi para nem foi ampla geral e restrita foi uma anistia negociada que também anistiou os crimes de estado vamos dizer assim apesar que nunca reconheceram isso e continuaram comemorando o 31 de março e o Bolsonaro continuou a defender os torturadores dizer que não houve golpe tudo isso esse é um problema muito sério que não tem como tratar transformar isso numa bandeira política o país tem problemas mais graves mais sérios para resolver mas que é um problema histórico e grave é eu espero que as forças armadas abandem definitivamente essa ideia que eles têm um papel político não tem que aliás o Supremo Tribunal Federal pela voz do ministro Luiz Fux disse que não existe poder mandador na Constituição Brasileira porque esse 142 foi um erro foi uma concessão para aceitar a transição e a eleição dos governadores direta essas coisas são assim que poderia ganhar o prêmio do artigo mais mal redigido da história das Constituições para que GSI se tem Ministério da Defesa isso e agora GSI tem política cibermética tem a política nuclear tem a segurança do presidente que não o batalhão da guarda presidencial não precisa ser acionado não precisa ter comando é automático tem um protocolo se o palácio está sendo atacado eles têm que defender não fizeram nada o GSI não fez nada para que GSI a minha opinião sempre foi essa mas tudo bem então vamos fazer um acordo com os militares qual é o acordo eles vão sair da política definitivamente eles estão aceitando eu estou falando coisas que o general Fernando Azevedo falou no programa da CNN do William Wack nós não pedimos a Calha Norte nós não pedimos guarda costeira fronteira tudo isso não é função específica das forças armadas o poder civil tem que resolver isso porque também o poder civil às vezes chama as forças armadas para atividades projeto Rondon GLO que não é papel dela porque todos os países continentais tem guarda de fronteiras você pode falar nós não temos recursos para isso então vamos usar as forças armadas tudo bem eu aceito eu não tenho nenhum preconceito pelas forças armadas eu quero uma força armada dez vezes mais poderosa que nós temos quero uma força armada do tamanho do Brasil de uma potência como o Brasil e não tem nada contra os militares o senhor acabou de falar pouco e o Brasil tem que ter força de dissuasão porque senão eu não tenho nada eu não tenho preconceito nenhum contra os militares eu sempre fui ministro pode consultar os ministros os comandantes militares da época eu sempre tive trabalhamos juntos várias questões inclusive os mortos desaparecidos que eles concordaram em dar sustentação para nós procurar os mortos desaparecidos nunca tive preconceito e falei quando eu tomei posse meus discursos eu falei que eu tinha subido a rampa que a vida tinha me dado a oportunidade de subir a rampa com um general isso mostrava o novo tempo que nós estávamos vivendo mas eu também subi com a memória dos meus companheiros e companheiras das famílias que tinham sido mortos pela ditadura até agradeci ao Fidel como presidente de Cuba ao povo cubano pela solidariedade que nos deu então não é problema de ser antimilitar ser pacifista entendeu não é isso eu vejo com bons olhos o que está acontecendo por isso que o diálogo do ministro Zé Mussi do presidente das forças armadas conseguiram sim avanços porque quem participou vai ter que responder vai sair das forças armadas militar não pode fazer política nem ser candidato vai ter que sair das forças armadas eu preferia também que quem está nativo fosse ocupar cargo de ministro fosse para reserva eu não sei se isso vai ter a culpa assim também não está incluindo as PMs fora esse problema das PM que é gravíssimo deixa eu ver o que o governador Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo que está transformando a PM numa milícia bolsonarista está evidente que é isso que ele quer fazer porque ó é inacreditável a população de São Paulo 88% a favor das câmaras já começou a morrer lá na rota que não morria há muito tempo isso é polícia mineira eu cresci ouvindo falar na polícia mineira que matava bandido bom bandido morto esquadrão da morte Fleury esquadrão da morte Fleury aliás o policial autorizado a matar vira bandido o Elbicudo foi um dos que enfrentou teve a coragem e tudo depois veio rota na rua do Maluf isso nunca funcionou gente isso que o Tarcísio está fazendo não vai resolver nada nada nós sabemos o que quer você vê é importante dizer né ministro que a medida que tudo isso foi controlado é que se chegou a São Paulo a ter o menor número de mortos por 100 mil com uma polícia mais profissionalizada do Brasil estão fazendo justamente o controle estava um problema gravíssimo em Teresina de furtos principalmente do do celular como é que o governador resolveu? inteligência claro informação câmaras inteligência infiltração e a gente você infiltrou descobriu dois receptadores você prende 12 quadrilhas eu outro dia defendi isso quase apoiei mas o fato é que resolve e tem uma coisa grave a PM tem a P2 que vai fazer espionagem vai fazer espionagem política não tem controle nenhum o Ministério Público fracassou em duas funções fundamentais que ele tem foi muito bem para tentar tomar o poder no Brasil o sistema penitenciário brasileiro é uma coisa degradada coisa absurda o Ministério Público é o responsável pelo controle externo das polícias e do Ministério Público essa é outra eu sou totalmente contrário a essa medida que adotaram de acabar com a Saidinha isso é uma demagogia um populismo é uma vergonha de acabar com a Saidinha até porque a imprensa burguesa a Folha o Estadão o Globo a Globo denunciaram isso como uma demagogia demagogia populista sabe o que vai acontecer? o PCC está soltando foguete essa hora o Comando Vermelho está aplaudindo está felicíssimo que está criando a revolta como é que funciona o sistema penitenciário? os presos são misturados as presídios são degradados superlotados não tem trabalho e não tem estudo preso tem que trabalhar o dia inteirinho e estudo da noite e tem que estar separado para isso precisam uma reforma do sistema penitenciário que vai levar 5, 10 anos não é o que você vai fazer porque senão vai virar o crime organizado vai se apoiar basicamente nisso segundo quem quem dá o material de higiene pessoal de limpeza da série para lavar roupa é a família quem dá roupa para o presidiário é a família não estou falando dos presídios de segurança máxima porque isso é um 2% estou falando um milhão de presos aliás tem um milhão fora para ser preso eles querem porque na verdade vai acabar a progressão penal porque agora tem exame criminológico não tem não tem 50 técnicos para fazer isso entendeu vai acabar a progressão vai acabar as saídas dessas familiares os presos ficam no semiaberto ficam nos pátios se as famílias outra coisa quem leva alimento para os presos quarta ou sexta-feira e manda sedex cada 15 dias para os presos é a família e assim mesmo o governo não tem recurso para fazer um sistema penitenciário que merece esse nome vai ser uma panela de pressão vai ser o caos o prato cheio para as organizações sabe o que vai acontecer os bolsonaristas agora vão incentivar a rebelião nos presídios escuta o que eu estou falando nós estamos achando porque nós não temos votado contra a abstenção contra a declaração de voto porque nós estamos contra a opinião pública está a favor mas se a opinião pública ficar a favor da pena de morte nós vamos votar a favor da pena de morte porque aqui em São Paulo a opinião pública já conhece senão não seria favorável a Câmara ela está sendo favorável a Câmara porque ela sabe como foi contra a história de acabar com os livros do secretário de educação lá que inventou a história do livro da pele dos tablets entendeu sendo que é uma irrealidade é necessário fazer mas você precisa fazer um projeto piloto numa região e desenvolver não fazer o estado todo leva você proibir e acabou os livros ele quer acabar os livros porque ele quer introduzir outro tipo de cultura de linguagem porque tem outro problema sério das forças armadas que é esse problema do que se ensina nas escolas militares tem que ser plural como é a educação no país não pode ser só a visão da direita conservadora tem que ouvir toda a educação militar tanto das policiais militares não pode ser doutrinação não pode ser doutrinação no fundo já tem escola sem partido nas forças armadas desde a... porque em 64 eles expurgaram milhares de ofícios porque nas forças armadas sempre houve todas as correntes de opinião pública no Brasil desde a república até 64 lógico que foi mudando porque Cordeiro de Farias e depois o Castelo Branco foi profissionalizando as forças armadas porque eu quando era jovem tinha os chefes militares ficava 20 anos como general 30 acabou isso profissionalizou e o Gays depois que o Silvio Frota tentou dar um golpe ele profissionalizou mais então porque não é uma questão que nós somos antimilitares não pode ter só serviço de inteligência das forças armadas porque hoje no Brasil quem controla os serviços de inteligência das forças armadas? Eles mesmos vamos lembrar que eles não podem reclamar de nada eles têm a posição integral aliás é o sistema mais deficitário de todos eles pagam 5, 7% só não pagam como nós pagamos eles dobraram os salários durante o período do Bolsonaro eles têm escolas próprias hospitais próprios casas próprias clubes próprios são 12.500 famílias e milhares de inativos inativos o custo para o país é fantástico tudo bem mas o preço que nós pagamos por isso eles não terem nada a ver com política militar não tem que dar opinião por nada nem sobre o orçamento da União em outros países não pode dar opinião sobre o orçamento do país não aqui eles estão dando lógico que eles têm o dinheiro de discutir debater o país estudar o país até porque eles têm escolas excelentes de excelentes escolas dos institutos militares eu não estou querendo vamos dizer assim fazer uma degradação não estou aqui para diminuir o militar não estou dizendo que os militares não prestam no servo estou dizendo que eles não podem reclamar do status que eles têm social no Brasil como o Ministério Público pode reclamar lógico que sempre você quer ganhar mais sempre agora 10 mil reais de auxílio habitação pelo Ministério Público o país tem condições de fazer isso não tem se o país estivesse ótimo então eu sou favorável que o país discuta essas questões se vai fazendo é fazer outra coisa e não pode confundir isso com o antimilitarismo com o pacifismo vamos voltar um pouco para a questão de segurança pública duas coisas que me parecem importantes primeiro o senhor é favorável ao Ministério de Segurança Pública separado do Ministério da Justiça e segunda pergunta o senhor não acha que uma que a questão de financiamento de campanha o banimento do financiamento empresarial de campanha responde hoje pela ocupação de um espaço por igrejas e pelo crime organizado no financiamento subrepetitivo das campanhas eu também teria votado contra a questão tributária das igrejas porque isso aí se não tiver controle de fiscalização como o caso das emendas parlamentares pode virar um problema é muito grave o que está acontecendo na política com relação ao crime organizado eles na verdade já estão energendo vereadores infiltrados totalmente infiltrados montando empresas para prestar serviço para o governo tudo é muito grave porque quando a gente fala muitas vezes pode parecer até que eu sou um idealista mas se eu não acreditar nisso eu vou acreditar no que? sim mas essencialmente o senhor é idealista o senhor abdicou de qualquer tranquilidade na sua vida para viver uma vida conturbada muito conturbada por idealismo o fundo eleitoral não é isso? eu sempre defendi o fundo partidário eu acho que os partidos políticos é como a devocacia a devocacia não faz parte do poder judiciário os partidos políticos fazem parte das instituições brasileiras claro mas como eu acho um erro veja bem um dos problemas graves que deu o crescimento da extrema direita foi a desconstituição dos sindicatos nos Estados Unidos por isso que o Biden foi eleito defendendo os sindicatos defendeu a greve agora do estômago jurídico foi foi fazer greve foi fazer greve assinou um protocolo com o Lula de estímulo e proteção dos sindicatos e aqui no Brasil tem que ter sim alguma forma de financiar os sindicatos agora os sindicatos tem que se democratizar o sindicato tem que ter instrumentos para consultar os trabalhadores tem que conversar com a base tem que ter um quórum mínimo tem que moralizar também para evitar a burocratização e outras coisas que acabam acontecendo vamos pegar o seu trecho mas Zé Dirceu defende a volta do imposto sindical obrigatório o senhor defende a volta do imposto sindical obrigatório totalmente contrário explique totalmente contrário para que não faça esse corte ele atribua o que não disse o sindicato presta um serviço não presta sim organiza faz um acordo coletivo e medeia relações eu tenho escrevi um artigo longo sobre a história do sindicalismo brasileiro e a proposta que as centrais sindicais estão fazendo de reforma do sistema sindical brasileiro na assembleia que aprova o acordo tem uma contribuição para o sindicato é isso votado na assembleia nós temos que evoluir para um sindicalismo com um quórum como os partidos políticos todo mundo fala que é contra voto em lista todo mundo adota voto em lista aberto ou fechado ou voto distrital misto ou puro Estados Unidos e Grã-Bretanha é puro Alemanha é misto na Argentina e em Portugal agora é eleição sobre listas fica dez vezes mais barato primeiro que a campanha da lista e quem escolhe quem vai para a lista os filiados sabe o que vai acontecer os partidos terão milhões de filiados porque cada liderança vai filiar milhares de pessoas em partido por que que o partido democrata o partido republicano tem aquela massa de filiados porque eles decidem direto e indiretamente quem vai para a eleição você vê essa coisa do passo na Argentina que fantástico que o Millet quer acabar 75% dos argentinos escolheram os candidatos a presidente de cada partido por que que não pode ter isso no Brasil mas o voto tem que ser em lista aí diz que favorece o PT mas o PT começou elejando acho que foi 12 deputados para chegar em 92 levou 20 anos vamos construir no partido sem recurso porque nós passamos a ter recurso só em 2002 até 2002 não tinha um recurso não eu fiz eu fui candidato deputado estadual federal governador depois mais duas vezes federal e fiz todas as campanhas presidenciais do Lula então tem que mudar o sistema de financiamento ou fica só fundo partidário e fundo eleitoral porque para voltar ao financiamento privado vai dividir muito a sociedade como um posto sindical obrigatório precisa encontrar uma saída agora que está avançando o crime organizado está avançando e esse problema das igrejas fazendo política e financiar a eleição é um fato é um fato poucas pessoas conseguem isso reconhecem seus amigos e seus adversários fazer leitura de contexto em todos os cenários futuros e portanto eu não vou lhe pedir bola de cristal porque você vai falar Reinaldo não tem bola de cristal eu tenho leitura de cenários o senhor faz muito bem então como leitura de cenário o Lula vai se reeleger? a tendência é ele se reeleger há um bloco político e social capaz de elegê-lo mas nós precisamos fazer a política desse bloco político desse bloco social para ele se eleger não será uma eleição fácil talvez mais difícil que a anterior por quê? porque o bolsonarismo terá um candidato talvez o Bolsonaro se inscreva até o TSF tornar ele elegível e depois ele indique alguém ou vice que ele tiver repetindo a trajetória do Lula um pouco ainda que obviamente circunstâncias diferentes também segundo o PP a União Brasil e o PR para não falar dos outros partidos Podemos e outros que existem vão ter um candidato até para eleger senadores governadores deputados estaduais e federais deputado da Câmara Federal porque Federal é o Senado Câmara dos Deputados que representa a nação o senhor acha que o Lula não sai candidato com o apoio desses partidos na sua eleitura? acho improvável não é se eu falasse dois anos atrás que o PR e o PP faziam parte da base do governo eles paravam o programa ele bebeu muito antes de vir para cá ele está muito cansado mas você vê como é que é complexo a situação política brasileira acho que a tendência nosso objetivo é reeleger o Lula evidentemente porque eu sempre penso em 8, 12 anos porque os problemas do Brasil o sistema penitenciário não vai mudar em dois anos o sino médio profissional esse precisaria mudar o mais rápido possível a questão da ciência e tecnologia o mais rápido possível porque a infraestrutura vai andar porque como o Brasil tem condições de atrair investimentos a transição energética a infraestrutura isso vai começar e mesmo a reindustrialização é capaz de mudar muito se assinar esse acordo com a União Europeia que eu acho que não vai sair porque a Irlanda a Bélgica a Polônia a França a agricultura está em pé de guerra sim os tratores foram para as ruas eu acredito o Lula tem condições de se reeleger então vai ser uma eleição disputadíssima agora nós estaremos no segundo turno mas não será fácil vencer no segundo turno por isso que o avanço da disputa política e cultural nos setores populares a consolidação da frente ampla e fazer o país crescer são fundamentais qual o futuro do PT depois do senhor e do presidente Lula e da esquerda não só do PT da esquerda a esquerda e o PT a esquerda não está numa situação boa porque a rede e o PV são partidos que não cresceram não tem uma liderança importante como a Marina Silva lógico mas não são partidos hoje implantados nacionalmente o PDT e o PSB são fazendo uma derrota eleitoral sim do ponto de vista de parlamentares lógico que ganhou a prefeitura agora o PSB ganhou mas o PDT agora teve uma nova divisão com a saída do Cid Gomes de lideranças do PDT para o PSB e pela derrocada do Ciro porque o Ciro fez 3% de voto é uma eleição porque o Brasil é um país estranho nos países geralmente pelo visto ele pretende ter ainda menos no próximo no país geralmente nos outros países quando um partido sofre uma derrota eleitoral a direção renuncia na hora naquele PT na hora e faz um congresso e leva uma nova direção ou vai lá e apresenta convence o partido que tem ainda condições de dirigir o partido no Brasil sai notas que foi uma grande vitória eleitoral avançamos parece as coisas da nossa esquerda nós mesmo no passado a luta armada está avançando estamos ganhando então esse é um problema sério então a frente e agora nós temos uma parcela da centro-direita e da direita democrática dentro do governo e tem a figura importantíssima do Gerardo Alckmin que foi fundamental para o Lula ganhar a eleição fundamental que está no PSB porque o PSDB dificilmente vai se reconstituir porque existe esse negócio de se pensar nós precisamos do centro onde está esse centro? o centro conosco ah é o que eu queria ouvir está conosco nós ganhamos a eleição porque o centro o PT hoje é o centro também o PT de certa maneira eu vou dizer assim ele é a força que aglutina ele teve a compreensão histórica que precisava o centro porque nós não teremos vencido a eleição alguns nenhuma delas que foram vencidas pelo presidente Lula alguns repetem que às vezes venceria isso aí contra a fação não dá para fazer nós vencemos porque nós construímos as alianças para sempre porque vamos lembrar que no segundo turno em Minas Gerais em 2002 Aureliano Chaves Itamar Franco Milton Cardoso Aécio Neves praticamente sim o Lula teve apoio quase unânime no segundo turno em Minas Gerais fora a figura do Zé Lencar porque a figura do Zé Lencar que era um homem fantástico a importância dela não é que o empresariado apoia o Lula é que o pequeno comerciante o pequeno empresário quando viu o Lula com o Zé Lencar falou vou votar no Lula e eles eram milhões eles não eram dezenas de milhares com os grandes e médios empresários porque o Zé Lencar ele simbolizava um pouco porque ele era autodidata como o Lula não sei se todo mundo sabe que o Zé Lencar era um autodidata como o Lula e um homem que começou dormindo embaixo de uma escada numa cama embaixo da escada e era o nosso homem que batia no mercado financeiro como se dizia nacionalista industrialista e tinha uma visão do mercado financeiro muito crítica e jogou esse papel do governo e era um orador fantástico tinha um carisma fantástico e pessoalmente era um homem fantástico mas como todos os grandes homens que a gente faz uma imagem que é errado que é uma cultura muito ruim que não existe as pessoas eu fico me lembrando quem foi o Xuxa quando você lê a biografia mas esse cara esse Xuxa agora alguém escreveu que essa história que não pode isso não pode andar no carro do outro não pode andar no avião do outro que o Xuxa vivia só nos palácios só nos no Iate do Onás desde 30, 40 não é só depois da Segunda Guerra Mundial não eu li a biografia dele a visão que ele tinha era racista e colonialista totalmente você ia fazer um senão a respeito do Zé Alencar que o senhor não concluiu você ia falando ah mas o Zé Alencar era isso mas como todo homem também tem seus defeitos de sua qualidade eu fiquei curioso e tem um filho fantástico que é o Josué que agora está dirigindo a Fiesp nosso amigo sempre ele e a família muito solidária comigo inclusive eu tenho muita saudade do Zé Alencar porque ele era conviver com ele era uma maravilha porque além de tudo era um homem alegre contador de causas gostava da vida tinha paixão pela vida o senhor articulou essa política de frente ampla como o senhor já deixou claro aqui na entrevista ela não começou ali para a formulação 2002 ela é anterior mas em 2002 você tem uma consolidação dessa política de alianças que o senhor construiu de que o Zé Alencar fez parte não existe mais essa figura que o Zé Alencar encarnou ainda está onde está esse empresariado esse é o problema porque às vezes eu falo assim às vezes eu fico um pouco com o sentimento de solidão das esquerdas nós precisamos de aliados para mudar o Brasil que desses aliados gostei dessa solidão que desses aliados nós queremos mudar o Brasil queremos fazer o Brasil o que ele é mas quem quer fazer isso conosco daqui a pouco o agronegócio vai querer fazer parte pelo que estou vendo porque eles estão se dando conta que se tiver uma guerra você acha isso mesmo possível porque olha o que tem a concentração de reacionarismo ali me deixa espantado agora como o senhor conhece bem o Paraná eu estou começando a ficar otimista mas quem fez a reforma do sistema capitalista não foi Bretton Woods foi tinha que fazer porque o Putin ele deu uma entrevista que ele fala dos fatores objetivos o mundo está mudando e não há força capaz de impedir essa mudança que é a ascensão da China e da Índia pensa bem a ascensão da China e da Índia é de 3 bilhões de pessoas é metade do mundo a Nigéria e a Indonésia vão ter um bilhão de habitantes daqui a 20, 30 anos as duas juntos 500 milhões cada uma já está indo para quê? já são 500 milhões os indonésios e os nigerianos a África está mudando a Europa evidentemente está estagnada e está em decadência os Estados Unidos veja bem os Estados Unidos quem são os dois líderes dos Estados Unidos o Biden e o Trump quem é líder na Europa essa figura Luiz Inácio Lula da Silva quando sai pelo mundo ele é um líder até por esse fato por que que ele insistiu tanto de falar sobre a guerra da Ucrânia e de tomar um partido que eu considero do lado certo na questão da Israel com os palestinos que não é com o Hamas é com os palestinos o Hamas foi o que detonou de novo porque o que o Hamas fez é condenável mas a verdade é que fica clara agora inclusive o Trodô hoje suspendeu qualquer compra de venda de armas para Israel e falou tem que ter dois Estados primeiro ministro do Canadá essa tragédia vai trazer talvez evitar novas tragédias que é a criação agora como é que vai criar dois Estados se tem 700 mil colonos de Israel e está se jordando e Gaza vai ser destruída totalmente mas a capa da Economist na semana que o ministro da entrevista é a bandeira de Israel no deserto e é Israel só Israel sozinho o mundo todo hoje condena Netanyahu mas está lá o Caiado e o Tarcísio hoje uma dessas instituições que classifica a democracia diz que Israel não é mais uma democracia liberal só eleitoral só o sistema eleitoral porque na verdade Netanyahu e a extrema direita tomaram o governo de Israel essa é uma questão muito séria mas o que eu quero falar mesmo é que esse mundo objetivamente se nós pensarmos que o cristianismo hoje é 20% da humanidade que o mundo ocidental é 20% da humanidade é o tamanho da mudança que o mundo vai ter tamanho da mudança porque veja bem qualquer coisa na China é 70% 80% da produção mundial um país só lógico que os Estados Unidos tem a potência militar aliás os Estados Unidos é o dólar hoje e a cultura entendeu e não haverá uma mudança radical nessa acolhação até porque está se resolvendo na guerra as questões o mundo está em guerra desde 2001 desde o ano de setembro nós estamos em 23 anos o senhor aposta num agravamento da conflagração eu não sei se a União Europeia a OTAN e os Estados Unidos vão atacar a Rússia porque na parte eles liberaram para atacar a Rússia para ir para a mesa de negociação em melhores condições Macron treinando boxe se eles estão realmente ou se eles estão realmente é muito grave o que eu vou falar pela foto é ridículo ou se eles estão realmente pensando em fazer uma guerra agora no território russo contra a Rússia entendeu a Europa a OTAN me parece um sinal a foto parece um sinal a França entrando na guerra a entrevista do Putin para o jornalista acho que foi da Fox não é mais não é? eu esqueço o nome dele Tuk Karsson ele não é mais a Fox é como militante de extrema direita a entrevista ele é muito objetivo o mundo está mudando adorável a entrevista porque o Tuk Karsson para quem não assistiu veja que vocês encontram nas redes que o Tuk Karsson é um tarado de extrema direita isso sou eu falando é um ministro é mais trumpista do que o Trump e o Putin você viu essa entrevista? é genial porque eu eu assisti a entrevista ele começa a falar aquelas coisas absurdas que é muito gordo começa a falar aquelas coisas da extrema direita e o Putin fica sempre fecha o olhinho assim e o Tuk Karsson vai começando a ele fala assim e? acho que eu vou morrer tem um olhar da intimidação que é a coisa que independentemente do que eu eu não obviamente não tenho admiração pelo Putin obviamente não quer dizer eu não tenho mesmo mas assim mas é o cara que sabe sabe intimidar sabe você veio me entrevistar então é o seguinte a entrevista que ele deu para o Alex Stoney essa é espetacular eu li o livro inclusive eu vi a entrevista agora vai sair o filme do Alex Stoney sobre o Lula que eu vi um trailer não tem outro nome agora não é trailer não sei como é é fantástico vai ser excelente esse filme vai ser muito bom que são amigos meus inclusive que fizeram o filme mas eu mas por outro lado eu sou muito otimista em relação ao Brasil é pelos fatores objetivos acho que é impossível o Brasil dar errado eu tenho essa o Lula tem de procurar os evangélicos tem primeira questão e fazer uma política específica voltada para isso primeiro faz que ele resista nós precisamos parar de falar se a pessoa é evangélica eu acho errado nós não falamos se a pessoa é católica o evangelho tem todo o direito de fazer política os católicos nesse país sempre fizeram política a igreja católica sempre fizeram política sempre cobrou dízimo sempre tem propriedades se você levantar o patrimônio da igreja católica no Brasil você cai de costas então vamos parar o estado é laico segundo então eles tem todo o direito de fazer política eles não podem combater outras religiões seja secretismo seja candomblé urbanda espiritismo não pode a concessão proíbe a concessão não permite eles não podem fazer isso e nem pode querer no caso da igreja católica certo ter uma política que o negócio vamos quebrar santo já mudou isso já é uma realidade que a igreja universal tem uma televisão já é uma realidade que eles tem jornais eles tem rádio tem partido tem partido o partido republicano então isso aí tem que pode ter um presidente da câmara tem que transitar em julgado nós não devemos disputar os trabalhadores trabalhadoras os setores sociais que são evangélicos por causa da religião tem que disputar os problemas sociais econômicos e a questão política cultural e democrática porque se nós enveredar pelo caminho de discutir religião porque a pior guerra que tem é religiosa olha a história da humanidade é a pior guerra aliás basta olhar o que aconteceu agora no mundo com o Estado Islâmico nós sabemos o que significa Estado Teocrático que não é só Irã não porque a Polônia estava virando Estado Teocrático a Polônia começou a ser crime e você ofendeu o Papa João Paulo II que já morreu o Polonês que já morreu que aliás levou a Igreja Católica para uma situação de decadência ao combater e reprimir a Igreja de Teologia de Libertação as comunidades de base no mundo todo que era a Igreja que estava com o povo resultado o povo está com o Neopentecostal hoje isso é muita responsabilidade do João Paulo II e nós vimos isso aqui no Brasil então eu acredito que essa questão dos evangélicos nós devemos fazer política social com relação aos evangélicos por exemplo qual é a principal reivindicação da mulher evangélica em pesquisa meu filho na escola o dia todo então a educação integral que você vai tirando a religião e passando a discutir as outras questões porque essa questão do aborto essa questão das armas essa questão do casamento mesmo sexo e outras questões elas não vão mudar é uma questão cultural religiosa é a fé você não pode discutir fé com alguém todo mundo tem fé primeiro nós somos uma nação cristã não vamos querer discutir isso pelo amor de Deus nós somos uma nação cristã nós somos educados assim nós crescemos na nossa família na escola na vida assim que tem agnóstico ateus tem N religiões no Brasil tem mas não devemos lutar contra a realidade o senhor acha que esses movimentos identitários que há e muitos são próximos do PT cuidado que o senhor arruma uma briga feia vai depender a resposta é sua a pergunta é minha mas a direita disse que nós terceirizamos o PSOS o PT é esperto essa questão eu sou totalmente favorável da agenda da igualdade aliás a agenda já foi repetida da igualdade racial de gênero LGBT guia mais em grande parte em ambiental é uma agenda do capitalismo do século XXI não é da esquerda uma agenda liberal a esquerda defendia isso com minoria no mundo foi as forças políticas de esquerda defenderam o voto da mulher que aliás no Brasil em 34 foi mas precisava autorização do marido veio em 46 então esse é um fato traz um desgaste traz mas nós não devemos parar de defender o que não pode é virar a principal pauta de um partido de governo como o PT e nem no governo pode virar a principal pauta que o governo tem que dar esses direitos para a sociedade ele tem mas ele depende do parlamento e o parlamento pode não querer dar porque no Brasil é assim toda hora que vamos fazer política de governo ou nós vamos avaliar o governo nós temos sempre que lembrar que existe que é uma democracia que o parlamento tem poder e agora mais ainda por causa das emendas porque passou a ter um poder inclusive eleitoral e um poder sobre os prefeitos financia campanhas se bem que os governadores também no Brasil hoje tem muitos estados muito bem organizados no Brasil hoje Santa Catarina Paraná São Paulo os estados hoje tem muito mais condições você vê que o Nordeste por exemplo já mudou completamente se alguém aqui em São Paulo pensar que o Nordeste que ele tinha na cabeça no passado existe hoje está errado qualquer cidade no Nordeste média e grande hoje é uma cidade igual a cidade de São Paulo do Paraná o Nordeste está mudando e agora a agricultura do semiárido vai mudar e o Nordeste vai mudar muito nos próximos 10 anos daqui 10 anos nós vamos ter outro Nordeste já está acontecendo muito produto facilitando a vida do PT ou dificultando? não nem uma coisa porque você sabe que o Lula em 89 perdeu a eleição por causa do Padrinho Cícero e por causa do Frei Damião os católicos a massa a imensa maioria dos trabalhadores rurais dos meêros parceiros votaram no Collor é o Lula que construiu uma base social lulista e pró-PT no Nordeste com as políticas sociais dele por isso que eu falo que não deve discutir a questão religiosa nós não fomos discutir que o Lula era católico que o PT foi um partido formado principalmente pelos católicos nós fomos fazer política então o que nós fomos fazer é política com relação a população em geral que os evangélicos vão mudar de comportamento quando o senhor fala assim eu fico a impressão não sei se você fica também que o ministro fala nós precisamos fazer isso mas eu fico a impressão também que o senhor está dizendo nós não estamos fazendo isso estamos fazendo mas não ou fazendo mal na intensidade que precisamos fazer também pelas condições do governo que é um ano e três meses no caso aliás um terço do governo já passou né 16 meses é muito pouco tempo não sei se foi o eu li um artigo hoje eu li um jornal falando sobre a pesquisa que tem que lembrar que tivemos dez anos de atraso político econômico tudo né o Lula pegou o Brasil depois de dez anos que vinha né é muito o que nós estamos fazendo relativamente agora é muito pouco pelo que o Brasil precisa a vida é assim a vida é dura e economia eu aprendi uma coisa você resolve um problema aparece outro porque a economia depende de tanta coisa né às vezes é o clima quem foi a pandemia que é o problema mais grave que surgiu no mundo mundou logística mundial acabou que a globalização destruturou as cadenas produtivas uma pandemia isso é economia não é economia mas aconteceu então o Brasil é um país também esse problema climático está cada vez mais sério para nós você vê hoje né o Rio suspende feriado três dias sim e o Rio Grande do Sul também está passando então os problemas climáticos está acontecendo o que tem desse agravado o que aconteceu em Roraima ou Pantanal então há um problema os problemas econômicos dependem muito de gestão de governança e de pactuação porque qual é o problema nosso com o mercado financeiro ele é muito poderoso porque ele é mundial não existe mercado financeiro brasileiro eu falei muita gente não gostou que o Brasil não tem independência econômica né mas não tem não tem porque a força do capital financeiro internacional e do capital financeiro nacional nos impõe limitações aliás pela independência do Banco Central também por ter minoria no parlamento é tudo limitação para o governo fazer política de governo por isso que eu sempre estou assim atenuando os problemas do Lula do nosso presidente aliás é letal desse mercado financeiro eu até brinquei hoje dizendo que eu li algumas análises na imprensa que poderiam estar numa latinha para ir para um laboratório de análises clínicas na verdade né quer dizer porque não era exatamente uma análise era um texto você falou isso de coleguinha seu Zé falei é gente que está fazendo análise na latinha porque consistiu no seguinte finalmente se constatou que o desemprego do Brasil é o menor desde 2014 que você teve um ganho real do trabalho né o valor do trabalho desde 95 você não tinha igual no plano real mais de 11% que a inflação está em queda né que o juro está em queda e que está crescendo muito mais do que previu o perigo eles agora usaram todas essas vantagens para dizer que precisa ser juro mais alto precisa tomar cuidado que a inflação não voltou tem esse perigo mas depois de tudo disse assim portanto tem um governo bom dizia a pessoa que escrevia isso com aquele rigor com que botava as coisas na latinha o governo é bom mas o Lula é ruim não é porque ainda tem o negócio da Petrobras do dividendo e da declaração sobre Israel porque você chegou à conclusão também que o brasileiro virou um analista político internacional agora porque o Lula fala de Venezuela de não sei o que e fala assim ah não vou votar nele não não vou estou bravo com ele porque fala essas coisas a que se deve isso eu acho que ainda é o velho preconceito sempre é o que como o senhor vê isso é a imprensa num momento notavelmente ruim não primeiro que a aliança que nós fizemos grande parte dos setores que nos apoiaram votaram não concordam com uma mudança na política econômica são liberais e não querem e vocês acham que o senhor liberar o senhor eu acho que eles são estúpidos sim mas é eles acreditam nessas o que eu falei vai mudar o Brasil totalmente porque o mundo o estado está tendo cada vez falar que o estado americano não tem peso nos Estados Unidos é uma barbaridade tão grande complexo militar industrial só em chips foram 50 bilhões de dólares uma empresa quanto custa a CIA quanto custa o FBI quanto custa cento e tantas bases que os Estados Unidos tem fora as clandestinas que agora apareceu no Niger uma que se digeriram não sabia digerir não sabia o que tinha entendeu tamanho do estado poder militar complexo industrial nos Estados Unidos e o tamanho do estado também tudo né nas fronteiras é uma pesquisa de desenvolvimento não financiado por programas aliás o Trump disse se eu ganhar a eleição o chinês vai vir fazer carro aqui no México eu quero dizer cada carro vai pagar 100% de imposto para entrar nos Estados Unidos eu quero deixar muito claro para o meu amigo que ele fala quero avisar meu amigo presidente da China que é meu amigo mas cada carro que eles fizerem no México eles vão pagar 100% de imposto para entrar aqui o que eu vejo nesse momento com essa questão do capital financeiro que nós devemos nos aproveitar naquilo que nós podemos usá-lo para alavancar o crescimento do país eu criar as condições para o capital vir para investir naquilo que interessa para nós e que transfere tecnologia para nós mas para isso nós precisamos ter soberania na política econômica como a questão do juro já estão falando que agora vai ser 0,25 não vai ser 0,5 quer dizer o Brasil é o único país do mundo que paga juros sobre a dívida pública alguns passaram a pagar um pouco agora porque aumentaram os juros por causa do problema da inflação do excesso de emissão de moeda que teve na crise de 8,9 11,12 na pandemia mas na verdade é que nós pagamos 6% do PIB 7 todo ano para 17 mil pessoas jurídicas 15 milhões de pessoas sendo que os 3 milhões ficam 80% desses 7% do PIB os outros 20% os outros 80% fica com 20% na verdade você está dando esse dinheiro para 2 milhões de pessoas 3 milhões de pessoas porque tem muita gente que tem 20 mil reais agora o grosso e os bancos brasileiros a cada 4 anos ganha igual o patrimônio deles o ativo deles é que nem você comprar uma casa alugar em 4 anos e pagar a casa então está tudo errado mas como mudar isso esse que é o problema então é melhor nós dentro dessas condições fazermos um esforço tremendo como está sendo feito pelo BNDES pelos bancos públicos pela superioridade do governo para fazer o país crescer porque esse rentismo esse cartel de bancos esse problema da apropriação da renda do país certo pelo capital financeiro e mais nós estamos entregando as riquezas que nós temos minerais as terras a água e o petróleo e o gás sem nos apropriar de uma parte da renda disso para fazer o país crescer isso está entesourando virando uma minoria cada vez mais rica mas amanhã acaba acaba isso os outros países os países de direita a Arábia Saudita acabou dar 115 bilhões de dólares de lucro a empresa de petróleo dele 61% vai para o estado para investir em qualquer setor tem limitação nenhuma isso a Noruega fez a Noruega tem um filme aí o marinheiro de guerra a Noruega era um país pobre em 48 49 e continuou mais ou menos veio o petróleo e se apropriaram da rede do petróleo para fazer o país crescer aqui nós estamos dando para os acionistas a Vale faz isso a Eletrobras vai passar a fazer e veja bem o que o setor de energia energética brasileira está fazendo está acontecendo porque agora é o seguinte como a crise aumenta na Europa eles mandam todo o lucro dividendo para o exterior então nós estamos fazendo um crime contra o país mas aí a governança a governança é 25% do dividendo destruído só a Petrobras precisa investir em hidrogênio verde fazer a transferência que é o papel dela estatutário inclusive porque no fundo nós devemos usar os recursos da Petrobras para investir inclusive nas tecnologias de ponta e para fazer uma revolução tecnológica no Brasil porque já que não tem o dinheiro no orçamento o ideal é que tivesse no orçamento mas nós não temos se não fizer uma reforma do deputado não vai ter até porque nós não temos déficit aliás nós não temos superávit há 10 desde 14 o Haddad lembrou bem isso e nós fizemos superávit o Fernando Henrique fez e nós fizemos durante todos os nossos governos até 14 o Brasil precisa de investir investir muito capital privado porque poupança tem no país se tem uma dívida pública de 6 trilhões sendo negociada porque tem poupança no país e capital externo até porque se você pagasse tudo isso acabava com o mercado financeiro se o Brasil pagasse o juro na dívida pública que o Japão e a Itália pagam aí você vai falar mas lá tem confiança não, não, não o Japão teve recessão durante quase 15 anos teve uma deflação estagfação o Japão teve a Itália a Europa concorda que o déficit público vai até 3% e que a dívida pública vai até 60% e aí nós transformamos isso no Brasil num pânico ou será que é mais o interesse do rentino de ganhar, ganhar, ganhar entesourar, entesourar ou é realmente um problema de segurança e confiança nos mercados agora isso tem que debater com o país o que está faltando no Brasil também é um debate público e honesto transparente não enviesado muito bom você sabe que nós passamos de duas horas de entrevista e poder ficar mais dez caminhamos para o encerramento meu filho vamos encerrar vamos encerrar passo para você a bola eu vou repetir uma coisa aqui o senhor tem uma vida que afronta a arte um dramaturgo qualquer tivesse imaginado a vida de uma pessoa certamente não conseguiria imaginar os volteios os ciclos de glória e desgraça que a sua vida sua biografia exibe de maneira tão exuberante assim como a do presidente Lula o senhor está com 78 anos é isso? bem vivido bem vivido acabei de fazer 16 minutos o senhor não tem vontade de descansar curtir eu sei que é uma pergunta frívola um homem da sua dimensão mas ao mesmo tempo é uma pergunta justa mas eu vivo a vida é? primeiro que eu como eu sou mineiro família para mim é muito importante eu vivo muito bem com as minhas filhas com o Zeca meu filho são seis filhas e um filho na verdade eu tenho o Zeca e três filhas eu criei duas irmãs da Camila e quando eu fui casado com a Ivanice Santos eu criei a Gabriela que eu considero também minha filha mas filhas minhas não é a Joana a Camila a Maria Antônia e o Zeca mas eu considero e tem netos tem uma neta de 30 anos que é filha do Zeca que é advogada nós moramos lá em Brasília juntos e tem uma neta de três anos alguns meses dois anos um menino e agora um menino outro que até a minha filha põe o nome de Vitor Dirceu que vai fazer quatro meses agora dia 24 vai fazer quatro meses segundo que eu gosto de ser ficção científica gosto de policial eu sou disciplinado no exercício eu procuro também me preservar adoro viajar pelo mundo e pelo Brasil você vê depois eu recebi o passaporte de volta de fevereiro de 20 mas só pude viajar em 21 eu já fui nos 15 países já 20 e já visitei alguns duas três vezes eu ia agora a Rússia e a China eu adiei por causa do problema da pneumonia e também por causa do inverno e a viagem de 14 horas os médicos ficaram assim é melhor se esperar um pouco então eu vivo a vida sou corintiano entendeu eu vivo a vida sofro estou sofrendo agora porque nosso tio está com uma confusão danada eu para falar a verdade eu fui eu fui muito beneficiado pela vida porque eu sou um sobrevivente eu podia ter morrido tantas vezes entendeu na luta armada tudo que eu fiz na vida eu também sou muito grato à vida assim nesse sentido eu não tenho eu não sei primeiro não guardo água ressentimento não fico dando volta no passado reconheço meus erros eu sei sempre estou pensando neles e no fundo o que eu sou é contemporâneo eu vivi minha época agora eu às vezes encontro pessoas conversando e começam a contar a vida a vida de todo mundo de todo cidadão de todo homem de toda mulher tem coisas fantásticas você conversa com pessoas que umas mais que outras não você pensa bem vamos pensar o Brasil que ele é o que custou para nossos pais e avós construir esse país agora já pensou os milhões de brasileiros que passaram a vida toda em necessidade para esse país ser possível a história do Lula porque a minha história eu nasci numa região rica que é o sul de Minas que aliás agora está riquíssimo ali está Jubá Santa Rica Sapucaí Varginha Pozo Alegre aquilo é uma potência eu nasci na fronteira de São Paulo e Minas eu não vi pobreza na minha infância eu vi no cinema e nos livros eu não vi então eu fui privilegiado esse colégio de São Miguel dos padres franceses meus pais então também tive tive o privilégio e vivi numa época fantástica que foi e vivi a ditadura que me deu oportunidade também que me acordou para a política se bem que eu acho que a política estava lá já no meu pai em Passa 4 na cidade de Passa 4 Passa 4 inclusive teve voluntários para defender Passa 4 na revolução de 30 e 32 era um dos tios meus inclusive que foi voluntário e tem esse lado meu essa paixão minha pela história eu inclusive li todos os historiadores de direita do Brasil agora na prisão eu reli todos os clássicos brasileiros falei vou ler inclusive Casa Grande Cezala Faoro fui lendo tudo Celso Furtado fui estudar tudo de novo e eu organizei uma biblioteca eu fui trabalhar na biblioteca e falei não introduzi mil livros fizemos uma biblioteca de 4 mil livros preso lê essa visão que estão fazendo dos presos metade dos presos são usuários a maioria dos presos tem 19 e 24 anos a maioria são pessoas de famílias pobres isso que estão fazendo é um crime porque tem 10% 5% que está no crime organizado é lógico que o cidadão hoje agora mesmo meu gerro estava na escola com a minha neta de 3 anos e pouco dia vem 3 pivete pede uma esmola para ele um ele abre o cara põe uma arma entendeu eu sei que essa é a realidade tem que ser combate eu sou todo mundo me conhece que eu sou do combate eu eu não sou contra a repressão não só que isso que estão fazendo não é não vai resolver claro que não é preciso ter inteligência o problema o problema de segurança pública vai criminalizar o combate você percebe isso não deu certo o maluco por acaso a rota na rua deu certo o canandiru matou 111 deu certo não vai resolver por isso eu sou totalmente favorável que haja lei e ordem eu não sou contrário a isso agora o que está havendo é que eu estou falando o crime vai corromper qual foi o principal problema das UPPs no Rio de Janeiro a cúpula da polícia militar estava corrompida quando eu vi aquele filme Tropa de Elite falei gente isso é a maior mentira isso não existe isso é a ficção tudo bem cinema vale tudo por isso que eu nunca brigo contra as interpretações que está no cinema que é isso companheiro se é assim gente é ficção o cinema não é não é não é memória mesmo memória eu mesmo me peguei muitas vezes gente eu estou fazendo é ficção não aconteceu isso aqui quando eu olhia de novo não foi bem assim você vai escrever você começa a querer de certa maneira consertar melhorar são coisas que essa questão da segurança pública é muito grave gente o crime organizado toma conta de um país tomou do Equador tomou da Colômbia tomou do México em 2003 que nós tomamos para o governo eu falava gente vamos criar a Guarda de Fronteira vamos criar o Ministério vamos mudar o sistema penitenciário isso vai virar um problema vamos tirar a aldeia do Brasil vamos criar a autoridade nacional contra o narcotráfico tudo isso eu propus autoridade nacional contra o narcotráfico vamos tirar do GSI a questão da prevenção tratamento da droga vamos levar para o Ministério da Justiça isso o Marcio conseguiu levou para o Ministério da Justiça já tinha essa visão o senhor e agora para encerrar mesmo o senhor já foi o segundo homem segundo a imprensa e era mesmo o segundo homem mais poderoso do Brasil caiu em desgraça teve uma sequência foi preso saiu tem coisas hoje pendentes no STJ no STF fez uma festa de aniversário estava todo mundo lá e voltamos ao começo da nossa conversa e e se disse puxa vida olha só quanta gente na festa do Zé Dirceu e sempre com uma certa aura especulativa de que ah é que o Zé Dirceu pode muito o que é que pode Zé Dirceu não posso nada não eu não tenho poder assim político nem tenho poder de fato e nem fiquei rico se tinha uma uma sogra de um de um amigo meu ele falou que era meu amigo tudo que tinha até pensado em me convidar para feijoada ela falou mas ele é dono de todas as praias de Cuba eu não queria ser dono de todas as praias só do Caio Guilherme só do Caio Guilherme depois o senhor aluga o Caio Guilherme que construiu um negócio um hotel lá um restaurante que é mais bonito que Maldivas na verdade qual é o poder do Zé Dirceu o que pode não meu poder é pelo que eu defendo que eu falo que eu escrevo e que eu articulo porque eu não tenho poder de fato poder real não tem também não é verdade que eu já decidi ser deputado federal primeiro nós temos que vencer a eleição e ajudar o governo ajudar o presidente Lula o ano que vem vai ser um ano que já começa a sucessão se não tomar cuidado em abril o PT vai fazer um congresso nós temos que ajudar o PT também não quero disputar cargo no PT mas o PT precisa mudar mudar porque ele está em outra fase em outro momento histórico e tem o fato que nós vamos chegar nos 86 anos 85 se o Lula for reeleito 2030 entendeu então vai ter que ter pensar já o PT nesse sentido aí no final de 2025 olhando o cenário político será que é importante eu ser deputado ou não é melhor eu ficar fazendo o que eu estou fazendo entendeu porque eu posso já porque eu vou voltar a advogar como eu já estou voltando então a minha vida profissional vai ser isso e eu posso fazer política no Brasil eu tenho muitas maneiras de ajudar eu não preciso estar no governo não preciso estar na Câmara talvez por justiça eu devo voltar à Câmara por justiça o que fizeram comigo me caçaram na política não tem nada a ver não tinha prova nenhuma até que eu fui absolvido de formação de quadrilha e seria de corrupção se eu não tivesse inventado o domínio de fato que o próprio criador do domínio de fato veio ao Brasil deu uma entrevista para fora e disse que aquilo era um absurdo e depois a Lava Jato é outra história vai ficar clara agora quando me julgarem no STJ e no Supremo entendeu então eu me sinto muito bem como eu estou muito bem eu não preciso ir para o governo porque eu ajudo dentro das minhas limitações eu sempre estou procurando ajudar o presidente Lula muitas vezes escrevendo e falando o que não agrada mas ele mesmo falou que não queria puxar sacos lembra que tinha que falar e agora repetiu esses dias que tem que ter crítica então eu me sinto e ele me falou para mim publicamente por que o senhor não aparece mais sai apareça fale falou duas vezes falou numa reunião que teve na festa do PT do ano passado aliás mesmo aniversário e falou no fórum de São Paulo que ele falou de novo e é por isso que ele veio que não reconversa será que aparece mais? mas aparece bem isso sem dúvida nenhuma que baita papo com o Zé Dirceu obrigado pela conversa eu que agradeço a oportunidade vou mandar um e-mail com 78 perguntas que eu tenho remanescentes obrigado ministro gostou do programa? obrigado se inscreve no canal dá like isso é importante para a gente tá bom? é isso aí obrigado valeu tchau tchau